Boa noite a todos. Vou passar o cronograma tanto do curso quanto do encontro de hoje e logo em seguida passar a palavra ao professor Alisson para que ele possa continuar com vocês. Em relação à noite de hoje, nós vamos até as 9 horas com a fala do professor Alisson. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos no máximo e aí voltamos para as perguntas. Em relação ao cronograma de toda a programação do curso, vocês já devem ter recebido e-mail, os que não receberam, a nossa ideia é realizarmos o quarto encontro amanhã e o quinto na próxima segunda-feira. Em razão da greve ficaram dois encontros suspensos prejudicados e a ideia até para não prejudicar o cronograma dos alunos é manter nessa sequência respeitados os dias que acreditamos vocês que vocês tinham mais ou menos reservados nesse finalzinho de semestre, sem nos alongarmos para entrar na Copa, porque aí não daria muito certo. Então, obrigado a todos pela presença e passo desde logo a palavra ao professor Alisson. Muito bem, boa noite a todas e todos. Uma alegria revê-los aqui nesta ocasião e quero fazer hoje uma saudação especial ao meu querido amigo doutor Luiz Manuel Fonseca Pires, este magistrado que eu tenho por símbolo de uma geração ímpar de juízes e juízas. O doutor Luiz Manuel é um exemplo para nós de homem justo no mundo que é injusto. Meus queridos e minhas queridas, hoje eu tratarei com as senhoras e com os senhores acerca de um momento decisivo do pensamento a respeito da justiça. Comecei este curso duas aulas atrás tratando do pensamento sobre a justiça dos antigos. Este pensamento, volto a dizer aqui, é muito distinto do nosso. Nós hoje, na nossa idade contemporânea, pouco guardamos em termos de estrutura prática devida que possa se referenciar naquele que era um pensamento acerca da justiça eminentemente social. Justiça era alguma coisa da distribuição social, da riqueza, do acesso às honras, às possibilidades. Nosso mundo de hoje não é assim. Ele não tem esse paradigma. Observem, inclusive, o quanto Sócrates, Platão e Aristóteles são até conhecidos por nós, mas são pouco usados enquanto instrumentais teóricos no nosso cotidiano. Na aula passada, eu tratei com todas e todos acerca do pensamento medieval sobre a justiça. Também não é o nosso. No entanto, aqui se dá uma questão central. Embora o mundo medieval seja muito distinto do nosso, até hoje a humanidade, via de regra, tem referências acerca do mundo e também sobre a justiça, que mergulham, estão embebidas de algo que seja teológico. A teologia, até hoje, é uma explicação da maioria das pessoas. E isso é efetivo. Ainda muita gente crê que ganhou um processo, muita gente crê que o justo se deu porque Deus assim quis. Este arcabouço de explicação de mundo reside até hoje, para não dizer numa expressiva maioria, mas eu diria que em alguma maioria da sociedade contemporânea. Muito bem. Percebam que os antigos estão muito distantes de nós em termos de justiça, de concepção parecida com a nossa, os medievais também, mas tem aqui um resquício que adentra até os nossos dias. Eu quero hoje, então, chegar ao pensamento anterior ao nosso, que não é do nosso tempo, e daqueles que estão antes do nosso tempo, é o mais próximo de nós em termos de construção teórica que organiza as bases do nosso modelo de justiça nos dias atuais. Não estou dizendo que seja o melhor modelo do passado. Estou dizendo que é o mais próximo e aquele que guarda, aquele que dá a semente do que será o nosso padrão de concepção de justiça hoje. eu falo daquela que é a visão de justiça da filosofia moderna, a idade moderna. E observem, minhas senhoras e meus senhores, por moderno, modernidade, eu quero aqui lembrar, nós chamamos tecnicamente por modernidade um tempo da história que não é aquele que o senso comum chama por moderno. O moderno, para muita gente, é o próximo de nós, é o atual. A filosofia feita nos nossos dias seria a filosofia mais moderna. Na história, já ensinei isto aqui às senhoras e aos senhores, a história como métrica para dizermos também sobre a filosofia nesse transcurso do tempo, a história chama por modernidade, por idade moderna, esse período que vai entre a idade média e a idade contemporânea, lá do século XV, século XV, XVI, até o final do século XVIII. O marco de corte é a Revolução Francesa. Quando ela começa em 1789, então, neste momento, nós estaríamos no alvorecer da própria idade contemporânea. Muito bem, aqui está este tempo histórico, maior que o tempo da idade contemporânea, a idade contemporânea é de 1789 até hoje, não dá 250 anos, a idade moderna é um pouco maior do que isso, mas bem menor do que a idade média, que tem mais ou menos mil anos, e bem menor que a idade antiga, que aí se perde na conta dos milênios anteriores, esse período da escravidão. Nós tivemos uma idade antiga que correspondia a um modo de produção dessas sociedades antigas. A idade antiga, basicamente, estava assentada no modo de produção escravista, escravagista. Este modelo escravista, ou escravagista, perdurou por toda a idade antiga, era um modelo econômico, social e político que se dava no tempo de Cristo, inclusive. Havia escravos, povos escravos, os hebreus foram um povo escravizado, depois os hebreus se libertam, esta é a narrativa da Bíblia. Nós, na Idade Média, temos outro modelo de pensamento, inclusive porque temos outro modo de produção. E o modo de produção medieval é feudal. O feudalismo não é igual ao escravismo. O senhorio feudal é distinto do senhorio escravista. A idade contemporânea, com a qual eu vou trabalhar a partir da próxima aula, a idade contemporânea é basicamente do outro modo de produção. E o modo de produção contemporâneo é capitalista. Observem, aqui está uma sequência, aqui está uma espécie de processo histórico que conheceu majoritariamente no Ocidente, eu volto a dizer aqui o que disse nas aulas anteriores, esta referência, esta conta. Em geral, advém do nosso Ocidente europeu, não posso dizer que outras regiões do mundo tenham essa datação, nem esses modos de produção. O Brasil, inclusive, não tem por muito período, por muito tempo, o mesmo padrão que o padrão europeu, embora tenha tido uma economia voltada à Europa, uma economia exportadora, mas aqui a produção era escravista. Nós temos uma idade antiga, cujo modo de produção é escravista, uma idade média, que é feudal, e uma idade contemporânea, que é capitalista. Eu pulei a idade moderna, esta com a qual eu vou trabalhar hoje com as senhoras e com os senhores. É que a idade moderna, meus prezados, ela é exatamente, em termos históricos, o tempo da transição de dois modos de produção. Se nós olharmos bastante objetivamente, a idade moderna ainda é feudal. tanto assim que o símbolo que corta a idade moderna, inaugura a idade contemporânea, a Revolução Francesa, é exatamente o símbolo de uma revolução, de uma transformação social, que tenderá a acabar com o feudalismo. Havia ainda, até a Revolução Francesa, uma ordem de estamentos nas sociedades europeias. Esta ordem era uma espécie de resquício feudal que estava batendo nas portas do século XIX. A idade moderna, então, tem um modo de produção que está decrescendo, que está caindo. Este modo de produção é feudal. Mas, ao mesmo tempo, ela vê florescer o modo de produção capitalista. Os economistas e os teóricos da sociedade e dos modos de produção hão de reconhecer que, tecnicamente, modo de produção capitalista só existe no pós-Revolução Industrial. Porque o modo de produção, eu lembro aqui uma coisa, senhoras e senhores, esta expressão tem razão de ser. Ela não é simplesmente jogada aleatoriamente. Ela não é a data da história transplantada para a economia. Ela, originalmente, tem uma matriz, uma âncora econômica. Quando eu digo a expressão modo de produção, eu estou perguntando sobre o modelo, o arranjo pelo qual as coisas são produzidas economicamente na sociedade. Quem trabalha é isto, o fundamental do modo de produção. Quem faz a produção? Quando eu pergunto assim, nos antigos, quem trabalha é o escravo. Quando eu pergunto assim, na Idade Média, é o servo. Na Idade Contemporânea, é um tipo de trabalhador ou trabalhadora que recebe salário pelo seu trabalho. Esse trabalhador assalariado, ele surge apenas de modo sistemático com a Revolução Industrial. Até então, na Idade Moderna, nós temos servidão como modo de produção, embora senhores feudais, ou alguns ainda na rebarba desse mundo feudal, possam tomar esses produtos e vender. Entendam o que eu vou falar aqui, a Idade Moderna já até conhece de modo mais arraigado o comércio, mas não a produção capitalista. Vendem-se coisas. Os portugueses fizeram navios e foram até as Índias buscar especiarias para vender lá na Europa. Este ato, que é o início desta organização capitalista, mas ainda não é capitalismo, este ato é mercantil. No máximo, o que nós poderíamos dizer é que exista um capitalismo comercial, mas aí é uma espécie de contradição, porque o capitalismo é um modo de produção, não só um ato de venda. Gregos antigos, romanos antigos, fenícios, na antiguidade, também compravam e vendiam. Eram escravistas comprando e vendendo. A Idade Moderna, em termos de modo de produção, ainda produz coisas sob forma servil. No Brasil, sob forma escrava, no que vai dar os Estados Unidos, forma escrava também. Na Europa, forma servil. Então, quando surge a Revolução Industrial, nós trocamos a produção servil pela produção sob contrato, mediante contrato. Aqui começa o trabalho assalariado. Contrata-se e, em troca do trabalho, se paga salário. Entendam, a Idade Contemporânea é capitalista, a Média é feudal e a Idade Moderna é transição. É o declínio do feudalismo e a ascensão do capitalismo. Por isso, a Idade Moderna tem ambiguidades. A Idade Média, da qual tratei na última aula, ela essencialmente tem por característica, em termos de justiça, um horizonte teológico que corresponde ao feudalismo. As pessoas são servas de Deus como são servas de um senhor feudal. É hegemônico e, mais que isso, é homogêneo também, nos medievais, esse padrão de pensamento que é também um padrão de realidade. A Idade Moderna, ela tem conflito, ela porta conflito em sua trajetória. Ela possui algumas distintas modalidades de pensamento acerca da justiça. Isto porque o novo tem que surgir, então é preciso que se quebre a casca da semente para que o novo surja. E isto se dá a partir desse contexto do solo já velho. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, para chegarmos ao capitalismo, que será o modelo de justiça da Idade Contemporânea, este ao qual reservarei as derradeiras aulas deste curso, para chegarmos ao capitalismo é preciso romper com o feudalismo e todas as suas instituições políticas, jurídicas e seu modelo de filosofia do direito, que era essencialmente teológico. Lembrem, feudalismo basicamente, em termos de justiça, se sustenta pela teologia. E o capitalismo há de se sustentar de outra maneira. Eu proponho no meu livro Filosofia do Direito, as senhoras e senhores que são, ou foram meus alunos, já conhecem isto, mas eu quero ensinar aqui a todas e todos, eu proponho que, tecnicamente, o que se chama de filosofia moderna, filosofia que existiu dentro da Idade Moderna, é um conjunto de três grandes modelos filosóficos. Nós, em geral, tendemos a tomar por filosofia moderna só o último dos três modelos, mas eu quero aqui ensinar a todos, sou obrigado a ensiná-los, a ensiná-las, que nós temos três padrões que estão dentro desse período chamado Idade Moderna, embora o mais conhecido e o mais reiterado seja o último dos três. E explico também por que ele é o mais conhecido. Tecnicamente, o que temos dentro da Idade Moderna é uma filosofia do alvorecer da modernidade, logo do início da modernidade, que, tecnicamente, nem é insurgente junto com o nascimento da modernidade, ela começou um pouquinho antes. Esta filosofia que é da transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas está na Idade Moderna no seu início, é a filosofia do renascimento. O renascimento é uma filosofia moderna. Ela está, esta filosofia, em 1500. Ela vai até quase o final dos 1500 para 1600. Do século XVI, portanto. Este modelo do renascimento é pouco lembrado filosoficamente ou pelas pessoas quando tratam sobre esta passagem da modernidade, porque o renascimento é um modelo de organização de mundo que dura muito pouco em termos comparativos. O renascimento, tecnicamente, não vai chegar a 200 anos. Ele tem uma história de apogeu de 150 anos no máximo. Muito bem, este modelo que é do século XV, do século XVI, do renascimento, ele é bastante peculiar, ele é um momento, inclusive, de glória desta abertura do conhecimento europeu, porque é uma espécie de lufada, uma espécie de horizonte aberto, novos ares, numa Europa essencialmente teológica. Estes ares, aqui vem o nome renascimento, tem por postulação retomar o horizonte de saber, de vida, de mundo, que era dos gregos e dos romanos. Renascer, portanto. Podia ser chamado nascimento. Uma filosofia que vem nascendo. Não, uma filosofia de renascimento. Restaura aquilo que foi o conhecimento do passado. Bebe nessas fontes. Os senhores conhecem pela arquitetura do renascimento, que, de alguma maneira, vai buscar a métrica greco-romana. Então, alguma medida clássica volta aqui em cena, em pleno final de Idade Média, início de modernidade. Vejam, é muito chocante para a Europa que conheceu séculos de catedrais góticas, da cor da pedra escura que levanta a própria coluna da igreja. É muito peculiar para esta sociedade de construções arquitetônicas escuras, e escuras, tal qual até a treva necessária para o tremor e o temor, como se dizia antigamente, em face de Deus. A igreja é o local no qual se tem o temor em face de Deus. É muito estranho, muito peculiar para este modelo de séculos, de escuridão arquitetônica, quando surge o renascimento, que faz igrejas que, via de regra, são pintadas, com cores claras, quentes e vivas. Amarelo, bege, laranja. A igreja de São Pedro, no Vaticano, que tem até a mão de Michelangelo em parte do seu projeto, esta igreja é muito distinta de uma catedral gótica. É exuberante, inclusive. É, de alguma maneira, radiante. Portanto, tem aqui um nível de vitalidade que a velha catedral gótica desconhecia. Catedral gótica, inclusive, que é um elemento essencialmente medieval, e só vai ter um repique em São Paulo, no século XX, quando fazem uma fake, aqui, brotando na Praça da Sé, para fazer, em pleno trópico, em 1950, um gótico medieval. Mas esse é um problema nosso com a arquitetura. Já existia Niemeyer nesse tempo e ele estava, já tinha feito a Pampulha. Mas São Paulo se orgulha do seu atraso. De outra maneira, não teria o nome Quatrocentão como orgulho próprio. Enfim, há 400 anos imitando o passado. Muito bem. Sou paulista, então tenho o direito de falar da minha gente. Bom, minhas senhoras e meus senhores, o Renascimento em filosofia investe profundamente contra essa construção teórica, teológica, que animou um milênio da própria Idade Média. Há vários pensadores do Renascimento, inclusive, de alguma maneira, até alguns dos artistas do Renascimento se orgulhavam de ser filósofos. Não Michelangelo. Michelangelo não tinha especial aptidão para isso, mas Leonardo tinha, Da Vinci especialmente, tinha textos acerca do belo, da estética, e tinha alguma envergadura filosófica, além de ser engenheiro e tantas outras coisas mais. Os homens do Renascimento, em geral, cultivavam esse saber amplo, esse saber em muitos setores, mas em termos de filosofia estrito-senso, aquela que faz uma marcação teórica de alto nível, o Renascimento lega um enorme pensador, e um pensador muito diferente da tradição que vem antes, e da tradição que surgirá depois, que é Maquiavel. Maquiavel tem, essencialmente, um caminho muito insigne, muito peculiar na história do pensamento filosófico. Tanto assim, que a Idade Média, dominada por uma visão filosófica teológica, e a Idade Moderna, que explicarei daqui a pouco, que retoma também o pensamento teológico, o que vinha antes e o que vem depois, não sabem lidar com Maquiavel, nem querem lidar com ele. E Maquiavélico passa a ser, então, uma espécie de contraposição teológica àquilo que era o seu propósito. Maquiavel tem obras que inauguram a leitura política da sociedade moderna de um vigor extraordinário. Maquiavel é um homem que pensa concretamente, nós até poderíamos dizer, como Althusser disse no século XX, ele lê de modo material, concreto, as categorias da política, embora seja um homem daquele tempo, Maquiavel está dizendo que não é Deus, nem a teologia, nem a oração, nem a reza que faz um governante mandar numa sociedade. É a astúcia, o engenho, o tirocínio, a esperteza de um governante que faz um povo ser dominado por ele. Ele está ensinando algo que é chocante para uma Idade Média inteira, que ensinava que alguém é governante porque Deus quis, e que todo poder vem de Deus, e isso vem lá de Paulo de Tarso, já disse também na aula passada, vem da carta aos romanos, e Maquiavel está rasgando e cortando em pedaços a carta aos romanos, dizendo, mentira, quem manda em alguém é por causa do seu poder, não porque Deus quis. Para a igreja, isto é algo ofensivo, na medida em que retira a variante divina, teológica da explicação dos horizontes da sociedade. Portanto, o maquiavélico aqui é alguém que não tem Deus no coração, mas no final das contas quer dizer, não tem Deus como explicação da realidade política. E Maquiavel é, se nós tomarmos em termos éticos, o melhor homem que já surgiu nestes séculos e milênios de filosofia medieval e moderna, porque todos diziam, aquele chicoteia este, senhor feudal, chicoteia o seu servo, porque o chicote dele foi Deus quem deu. E Maquiavel disse, não tem nada com Deus, ele tem um chicote e por causa disso ele chicoteia alguém. Ou seja, Maquiavel é o menos maquiavélico dos filósofos até então existentes. Só contou verdades, como se diz aí, no senso comum das pessoas até os dias de hoje. Só ouvimos verdades quando ouvimos Maquiavel dizendo a respeito de como um príncipe governa. Mas, os senhores já sabem que para o senso teológico, ele é alguém altamente ofensivo, na medida em que, volto a dizer aqui, esvazia o poder divino como condutor e como escolhedor daquele que é o poder humano. Muito bem. O Renascimento acaba brevemente em termos de arquitetura, pintura, estética, escultura. Logo em seguida nós conhecemos o Barroco, e o Barroco já está aí na porta do século XVII, já no século XVI ele está florescendo. E esta exuberância Barroca, que é uma espécie de redobrar da teologia, é tão teológico o Barroco, que a igreja, então, para competir com a clássica do Renascimento, ela não será mais gótica, toda escura e toda sem graça, ela será dourada, extremamente dourada, a ponto de ter pinturas magníficas, a ponto de ter raios soltando de um santo pintado no teto da igreja, e a ponto de ser tão majestosa, que ela torce a coluna, para que as pessoas, inclusive, não vejam a coluna toda reta, vejam totalmente contorcida, e vejam lá que depois, no centro da própria igreja de São Pedro no Vaticano, fundem bronze, a partir de estátuas anteriores, para fazer a coluna retorcida do altar da própria igreja de São Pedro, que demora muito tempo para ser concluída, e, portanto, ela vai somando estilos ectônicos. Mas o Barroco é uma espécie de retomada do poder teológico, agora de modo glorioso, majestoso. Isto também é correspondente ao Barroco em filosofia e sobre as questões da justiça, que vem a ser, no campo que nos interessa, minhas senhoras e meus senhores, aqui falando em termos de filosofia do justo, vem a ser o sucessor da Idade Média, tirando o interregno renascentista, seu sucessor que adentra a Idade Moderna, que é a filosofia do absolutismo. O Barroco em estética é o absolutismo em filosofia. E, de alguma maneira, o absolutismo é o sucessor direto da Idade Média, não fosse esta pequena montanha a vencer, que são os tempos do Renascimento. Tal qual uma igreja barroca é majestosa, absoluta, plena, em termos de leitura da graça de Deus, do poder de Deus, da majestade divina, também o poder terreno deve ser compreendido de modo absoluto. E aqui começa uma trajetória muito peculiar, que é a dos governantes absolutistas da Idade Moderna. Existe uma peculiaridade política na Idade Moderna, ela ainda é feudal, no entanto, ela está iniciando o trajeto de juntar feudos sob mando de uma espécie de super senhor feudal. Essa expressão uso eu em minhas aulas, em meu livro, mas eu penso que ela é muito didática, para que entendam, um rei moderno, um monarca moderno, ele é, no final das contas, um super senhor feudal. Ele se sustenta em senhores feudais, que continuam em seus feudos, no entanto, esses senhores feudais prestam uma espécie de vassalagem, que já existia até anteriormente na Idade Média, mas ela pouco funcionava, e ela pouco tinha de propósito efetivamente político. Pepino, ou breve, foi um monarca feudal, foi um super senhor feudal, mas sua forma de presença política era praticamente nula. Mas na Idade Moderna existem estas figuras de super senhores feudais, que mantém o poder de cada senhor feudal, e a partir desses senhores feudais, unifica um território imenso de vários feudos, e isto é o embrião do que nós chamamos hoje por Estado. Então, Portugal, que tinha por lá inúmeros feudos, uma certa casa gera uma dinastia de governo ou de poder sobre as demais casas, e estas outras tantas prestam vassalagem a essa principal. A casa de Avis, por exemplo. Muito bem, isto, que está gerando a figura do monarca moderno, volto a dizer, tem por horizonte prático um funcionamento que é feudal. Ele não rompe com estes senhores feudais. Tanto assim, que estes senhores feudais se mantêm, ainda que com o passar do tempo nós venhamos a trocar o nome de senhor feudal por nobreza. Então, duques, condes, barões, toda a ordem de nobres da modernidade, advém, de alguma maneira, destas casas feudais que remontam ao passado medieval. Por que, no entanto, esta filosofia que orienta este mundo feudal moderno tem por nome absolutismo? Porque, com o passar do tempo, estas casas de super-senhores feudais, os ditos reis, monarcas, buscam arrancar daquelas sociedades dominadas, de alguma maneira, por eles, buscam arrancar destas sociedades um reconhecimento de um poder efetivo, pleno, e em relação ao qual não haja nenhum contraste. Vem daí a ideia de um poder absoluto. Os reis mandam de modo absoluto. E daí vem absolutismo. Estas casas não começam necessariamente absolutistas com poderes absolutos. Estas casas reais não começam de modo absoluto. No entanto, em algum momento vão centralizando o poder, vão agrupando, mando em torno de uma figura apenas e isto vai centralizando estas figuras que também vão sendo chamadas depois por estados modernos. Muito bem. Neste caso, estou aqui anunciando às senhoras e aos senhores que nós já temos um modelo político distinto daquele de um direto senhor feudal, agora já é um super senhor feudal, que está agrupando poder, que está erigindo poder por sobre o antigo poder feudal. esse poder, portanto, há de se dizer absoluto. Ocorre que o fundamento deste poder absoluto por cima do poder dos senhores feudais tem o mesmo fundamento filosófico do poder dos senhores feudais. Nós mudamos o arranjo, nós colocamos uma peça em cima de todas as outras, só que a explicação pela qual esta peça está em cima de todas as outras, este monarca absoluto governa sobre os senhores feudais e o povo, os servos, a explicação é a mesma que se deu em um milênio da Idade Média, explicação pela qual se dizia que um senhor feudal mandava nos seus próprios servos, ou seja, a explicação teológica está presente dentro da Idade Moderna. Comecei dizendo que a Modernidade tem o Renascimento como o primeiro modelo, mas é breve, é um interregno apenas entre medieval e moderno. Logo em seguida surge aquela que é efetivamente a primeira filosofia que se sustenta por longo período dentro da Modernidade é a filosofia do Absolutismo, é a segunda dessas três que anunciei a todos. Esta filosofia absolutista tem o mesmo princípio filosófico daquela filosofia medieval. Um senhor feudal ou um rei tem o seu poder advindo de Deus. Paulo de Tarso na Carta aos Humanos ainda está presente como explicação de mundo. Então algo que seja justiça é algo que está sob presidência da vontade de Deus. Senhoras e senhores, continua a mesma ideia de que justiça é no céu, de que justiça é transcendente, que justiça é uma graça de Deus, justiça advém da salvação, a terra é esvaziada de justiça, o mesmo continua. E também continua a ideia de que Deus outorga poder ao rei. Antigamente é o senhor feudal, agora é o rei. E países católicos e protestantes também disse a respeito dessa diferença na última aula, onde se lembra a respeito disso, católicos consideram que rei é aquele que o papa, representante de Deus na terra disseram que é rei, protestantes consideram que rei é quem estiver mandando na medida em que se Deus não quisesse que aquele fosse rei, ele não seria e seria outra pessoa. Uma espécie de pragmatismo inglês já anunciado desde 1600. Muito bem. Este modelo absolutista tem que imaginar que todo o poder está em Deus e Deus delega todo o poder ao monarca. Este é o pressuposto, esta é a ideia central. Deus passa o poder ao monarca. Nós, juristas, somos sempre uma classe, um instamento dos mais infames, contribuímos na idade moderna inteira para, vindo do direito, também me dou o direito de poder nos xingar. Não estou xingando terceiros. falando de São Paulo e do jurista, não tem quase nada mais para eu também dizer, como acertar a testa da mosca. Bom, nós, juristas, contribuímos para o absolutismo na medida em que fomos, não nós, os presentes, mas os antepassados da gente, os que estabeleceram a ideia de que o senhor moderno, que vem a ser chamado rei, monarca, este tem todo o poder, porque Deus estabelece um contrato com estes reis. Contrato de procuração ou mandato, sendo Deus detentor de todo o poder, ele é todo poderoso, Deus delega poderes ao monarca absoluto. E por que o monarca se investe então de poderes absolutos? Porque este é um contrato de procuração ou mandato sem reserva de poderes a Deus. portanto ele entrega tudo. Isso é uma contribuição muito nossa de jurista para a desgraça da humanidade. Um teólogo não teria tanta criatividade quanto a gente para contribuir para o mundo pior. Com firma reconhecida, sendo católico e o Vaticano reconhece a firma. Protestante é uma espécie de contrato automático, enfim. Um pragmatismo contratual. ou seja, nós temos a ideia de que Deus tem todo o poder, Deus delega todo o poder ao rei e não reserva nada a si, de tal modo que então o rei tem poder absoluto. Aí vem o absolutismo. É uma contribuição, volto a dizer, jurídica. Nós legamos uma espécie de reflexão para a história da desgraça humana. Não só essa, mas essa é uma delas. portanto, quando os senhores ouvem falar de tradições jurídicas, vejam que temos muitas. Matar o João na Dark, tantas outras mais. Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. Sabe que frase é essa ou não? É bom nem saber. Muito bem. Metade da sala também não entendeu de onde vem o verso. Minhas senhoras e meus senhores, este modelo absolutista é simplesmente uma réplica da teologia medieval dentro da sociedade moderna. Então, efetivamente, o mundo jurídico moderno, o que se chama por direito moderno, não teve um padrão de visão de mundo renascentista. Não se chegava a pedir clamor do rei em nome de ideias renascentistas ou da Grécia antiga ou da Roma antiga. O clamor em relação ao rei era um pedido em nome de Deus. A inquisição moderna é a nossa prima imediata na organização destas sociedades dos estados modernos e destes que eram os reis absolutistas. Observem que aqui nós temos então um parâmetro de justiça que vem a ser o parâmetro que percorreu na prática a modernidade e este parâmetro é meramente teológico. Quem fosse jurista moderno considerava que justiça era algo de Deus e Deus dá poderes ao rei para o rei agir em seu nome. E se o rei por um acaso fizer errado ou injustamente depois ele se vê no céu com Deus. Mas tudo está sob auspício desse STF divino portanto esses onze reunidos em um como havia onze apóstolos havia também onze no STF e que se reúnem num só Deus. um dos onze é a cabeça os senhores já sabem quem é os demais são braços pernas e outros órgãos do corpo. Muito bem. Você imagina já quem é a cabeça dizer tudo isso. Não posso dizer. Nem quero. Mas vocês também sabem então não precisa nem perguntar. Muito bem. Estou dizendo aqui minhas senhoras e meus senhores que esse padrão de justiça animava o povo animava o jurista animava os senhores animava o que se chama de poder político moderno. No entanto ele tem uma espécie de atavismo social na medida em que o rei efetivamente para se sustentar nós temos a ideia de que um senhor moderno um rei absolutista é um homem de todo o poder. isso é uma leitura de ciência política muito frágil muito superficial um rei um monarca moderno ele sofre golpe ele está à mercê de uma investida de outros senhores saudais contra a sua casa real ou imperial e nós vimos vários países inclusive trocar de casa real na medida dessas revoltas e revoluções de tal modo que este monarca absoluto é absoluto e ao mesmo tempo não é ele depende deste conjunto de nobres para a sua existência deve haver uma espécie de coesão da nobreza estes que são originalmente senhores saudais para que aquela figura seja a figura dita absoluta isto mais ou menos lembra a igreja católica também um papa que tem todo o poder e nada contrasta o poder do papa ele também é refém dos cardeais que votam nele embora ele seja de poder absoluto vejam o francisco aí o quanto não padece na mão dos católicos bispos e cardeais de sempre e teoricamente ele tem todo o poder inclusive para tirar todos esses cardeais e colocar outros mas ele sabe que esse poder é do papel e não necessariamente é efetivo na realidade ainda não inventaram a figura do impeachment no vaticano mas sempre haverá um jurista para dar também essa contribuição contra o papa francisco alguém já deve estar rascunhando o seu parecer muito bem cometeu pedaladas teológicas pedalada é uma espécie de tipo penal que serve para tudo para o direito para a teologia qualquer coisa assim muito bem tipos abertos já diria a contradição lógica do direito estou aqui dizendo minhas senhoras e meus senhores que o rei depende para sustentar o seu poder de uma espécie de coesão na qual o seu poder absoluto não é absoluto ele delega efetivamente aos nobres aqueles que são ainda os detentores de um certo poder feudal ele delega a esses condições que não delega aos demais da sociedade isto tecnicamente em termos de direito moderno chamou-se privilégio existem estamentos privilegiados juridicamente politicamente pela organização destes que são os monarcas modernos a forma de composição do poder político do monarca absolutista moderno é a delegação de privilégios aqueles do estamento nobre junto do estamento nobre um outro estamento que é o clero portanto clero e nobreza não recolhem impostos não estão sujeitos a fiscalizações não estão sujeitos a uma série de tratativas e submissões que os demais do povo estão sujeitos percebam aqui a ideia dos estamentos na França isto se chamou estados gerais o primeiro dos estados era o estado da nobreza o estamento da nobreza segundo dos estamentos era o estamento do clero em termos quantitativos eles eram minúsculos não chegava a 1% cada um mas os 98% restantes eram o terceiro estamento terceiro estado que vem a ser o povo até aí é mais ou menos como é o capitalismo hoje é 1% de um lado o outro 1% é classe média e não dá 1% o primeiro estamento seria o capital mas tem uns 2% de estamento de classe média que se amututinói e o resto é o povo mas se nós hoje somos classe lá isto era estamento e há uma diferença entre estamento e classe a classe teoricamente é aberta alguém ganhando muito dinheiro deixa de ser de uma classe pobre se torna de uma classe rica o estamento é distinto o estamento envolve uma condição de sucessão uma condição de tradição de herança só é nobre quem nasceu de pais nobres isto portanto é uma condição fechada de organização social esses estamentos tinham privilégio nobreza e clero o povo não tinha agora vem o detalhe que faz a idade moderna ser o período de choque e de transição dentro do povo está uma classe pequena pequena também muito pequena mas distinta da maioria da outra classe que compõe também o povo esta classe distinta do resto é a burguesia e a burguesia é uma classe que efetivamente começa a crescer e ganhar poder econômico e não ganha na idade moderna poder político ela pertence ao terceiro estado a burguesia é povo e este paradoxo de ser um poder econômico crescente e não ter privilégio era isto no final das contas que se dava com a burguesia este paradoxo faz com que a burguesia não aceite nem possa viver com uma plenitude de arrojo negocial e de lucratividade num sistema que venha a ser absolutista o nobre quando fazia negócios não pagava impostos podia comprar e vender para quem bem quisesse de quem bem quisesse o burguês não tinha limitação até o clero podia comprar e vender isso eles observam que no Brasil a solução foi não só no Brasil mas no Brasil temos expressão para isso o burguês aqui de Minas Gerais que tinha que vender o ouro na Europa e tinha que derramar um quinto do ouro e dar para o rei ou a rainha de Portugal ele teve uma solução mágica que era fazer uma negociata com o padre e o padre que não era parado na alfândega levava um santo com um vazio dentro do santo e o pau-oco desse santo carregava o ouro e depois dava uma porcentagem para o paroco e muito bem melhor do que dar 20% para o rei então é uma solução que existiu em praticamente todos os países absolutistas e no Brasil isso tem a expressão santo do pau-oco isto é uma espécie de casamento peculiar entre burguesia e clero então as imagens pesavam muito e valiam muito isso equivale a transportar dinheiro em bíblia e coisas mais que não existem hoje mas existem nos Estados Unidos e outros países mais também são exemplos que ninguém entendeu não tem notícia que carregam droga em bíblia mas é possível que sim já tive notícia que fumaram maconha em folha de bíblia mas aí é um outro tipo de atentar teológico muito bem então observem minhas senhoras e meus senhores a burguesia não aceita esta organização política social e econômica do privilégio da nobreza e do rei e do clero a burguesia quer quebrar esta ordem de privilégio e então começa a enumerar aqueles que são seus princípios o primeiro deles muito claro é um princípio de igualdade se pagarem impostos todos pagam do mesmo jeito com a mesma proporção tanto nobre quanto clero quanto a burguesia quanto o povo a preocupação da burguesia nunca foi o povo foi ela mesma mas tinha que se estender para todos e todas segundo princípio é o da liberdade e liberdade senhoras e senhores também nunca foi libertar um escravizado ou uma escravizada de qualquer senzala do mundo liberdade era a liberdade do burguês fazer negócio para com quem bem quisesse do jeito que bem quisesse isso só queria dizer autonomia da vontade segundo os termos nossos do direito civil não era jamais tirar um escravizado da senzala o primeiro grandioso filósofo da burguesia não é tecnicamente o primeiro mas é o primeiro efetivamente incontornável é o inglês John Locke que diz acima de qualquer princípio de liberdade de negócio e de igualdade perante a lei existe um princípio ainda maior este princípio é o único princípio que inaugura a ideia de justiça racional impossível nos termos de John Locke este princípio é o de que as coisas possam ser apropriadas e os seus proprietários não tenham que dividir aquilo que é seu com outras pessoas este princípio então é o princípio da propriedade privada se um tem é dele não é de mais ninguém nos nossos termos jurídicos em latim erga hominis contra todos percebam que até este momento John Locke aqui é 1650 então é a metade do século 17 até este momento ainda subsiste na humanidade e em certos círculos de entendimento intelectual a hipótese isso eles vão dizer mas essa hipótese é muito pouco fomentada nem tão pouco prosperou verdade mas ainda haveria a hipótese de se imaginar tal qual um Sócrates um Platão um Aristóteles ou então alguém que venha de uma certa leitura cristã que não é essa que os senhores conhecem é a leitura dita herética do cristianismo existiria a hipótese de que nós pudéssemos compreender que as coisas do mundo deveriam ser distribuídas para todos e todas portanto a propriedade privada sendo o princípio exatamente da injustiça várias pessoas vários teóricos e muita gente nas sociedades distintas do mundo imaginavam no passado que justiça era acabar com a apropriação das coisas por alguns era dar tudo para todos era compartilhar isso de alguma maneira perpassa Platão um certo e não só um certo um comunismo da distribuição dos bens perpassa Aristóteles na medida de evitar carência e excesso se pode dizer que em alguma medida é um princípio franciscano evitar a propriedade privada embora embora há um efeito colateral nisso os franciscanos não podendo ter propriedade privada então inventam a propriedade inventam a diferença entre posse e propriedade porque não podendo ter uma propriedade no seu nome eles dão ao Vaticano com posse dos franciscanos então o franciscanismo graças à pobreza gerou riqueza isso em termos jurídicos inclusive mas observem a princípio um franciscano não tem uma ideia de que o mundo seja necessariamente da riqueza de alguém como sendo sua exclusiva afirmação é preciso gerar algo que nesses menos de 400 anos de Locke até nós algo que vai se cristalizando e vai se naturalizando que é a ideia de que todas as coisas do mundo podem ser apropriadas e quem forem seus donos ninguém pode tirar deles aquilo que é seu para nós a gente não chegou no extremo ainda disso embora estejamos chegando existem povos do mundo que resistem a propriedade de rios esses povos consideram é impossível que um rio venha a ser propriedade de alguém existem povos que brigam quando eu vou dizer rio Tietê propriedade do José outros povos tem propriedade da água propriedade privada então pagam pela água para empresas como Sabesp a gente só não aceita a propriedade do rio mas da água que sai do rio a gente aceita muito bem existem povos que repugnam que a educação seja paga porque a educação é o mínimo para formar um ser humano e outros povos pagam pela educação tranquilamente a Finlândia considera pagar pela educação uma espécie de desplante ninguém pode pagar pela educação ela é pública para todas e todos Estados Unidos e Brasil consideram inclusive que quanto mais eu pagar pela escola mais o sotaque da minha filha será inglês do Texas e portanto mais habilitada ela estará para ouvir na expressão brasileira country não country porque o country do Texas vira country aqui mas aí é um problema de adaptação linguística é um problema de Barretos não tanto de Houston country é um country pedante vejam vejam minhas senhoras e meus senhores é preciso fundar uma ideia de justiça que até aquele momento não era 100% blindada nem tão pouco totalmente tranquila é a ideia de propriedade privada eu estou dizendo isso aqui a senhoras e aos senhores porque parece que em todos os tempos da humanidade está muito assentada a ideia de que justiça é fazer com que o proprietário tenha aquilo que é a sua propriedade isto não tem 400 anos para dizer da idade média Tomás de Aquino que se lembra da minha última aula ele arejou parcialmente o cristianismo ele é uma espécie de contraponto do Agostinho Tomás de Aquino considerava que a usura o juro era abominável e observem o capitalismo só se assenta na base de juro na base de uma lógica financeira para que surja esta lógica financeira e digo o dinheiro é meu eu faço com ele o que eu bem quiser se eu quiser emprestar com 30% de juros por mês e se alguém quiser tomar este empréstimo isto é um contrato e tem que me devolver tendo eu emprestado 1.300 ao final do mês isto que depois tem que ser deglutido pelos cristãos os cristãos acham isso muito correto porque a propriedade do proprietário e o contrato tem que ser respeitado pacto assunto servanda não o era no tempo de Tomás de Aquino Tomás de Aquino considerava a atividade bancária execrável daí os senhores entendam que de alguma maneira a própria igreja para se adaptar ao tempo capitalista tem que matar os seus teólogos alguns deles pelo menos os senhores entendem porque há uma revolta de metade da igreja que em geral é a metade de ponta de frente do capitalismo é o norte da Europa contra Tomás de Aquino eu preciso sacralizar a usura e não rejeitá-la muito bem a partir de Locke a propriedade privada passa a ser um princípio de justiça eu volto a dizer aqui as senhoras e senhores não quero dizer que não tenha sido antes só que agora é incontornável Locke há de dizer que é o princípio racional mais pleno da justiça é a propriedade privada para que o povo francês lutasse em favor dos burgueses franceses contra os nobres franceses entenderam aqui a sequência do que eu expliquei é preciso destruir o absolutismo o rei a nobreza e o clero então a burguesia para lutar contra rei nobre e clero nos termos do livro do meu querido Luiz Manuel que reflete e tem por símbolo a revolução francesa nestes termos eu preciso chamar o povo para lutar pela burguesia porque a burguesia mesma não vai à frente da guerra contra a nobreza a nobreza tem uma espécie de milícia privada o rei tem o seu exército que só é uma milícia privada mas é um exército militarizado e armado e é preciso levantar o povo contra o rei o nobre e o clero para fazer isto a burguesia jamais disse ao povo que o princípio fundamental pelo qual lutava era a propriedade privada a bandeira tricolor da França não vem escrito nela a propriedade privada o princípio fundamental está escondido vem liberdade só que não se diz que é liberdade de comércio tanto é que até o negro e a negra escravizados escravizadas do Haiti francês acreditavam que essa bandeira quando ganhasse ela seria a libertação dos negros e negras das senzalas e não foi era liberdade de comércio então não vem a expressão inteira só vem liberdade igualdade o povo lutou porque imaginava que igualdade era de condições serei igual ao rico o que ele come eu como também o mesmo brioche que a Maria Antonieta teoricamente mandou eu comer ela come eu como e igualdade era só perante a lei o que a gente chama tecnicamente de isonomia isonomos igualdade perante a norma e propriedade privada que é o mais importante dos três princípios nem vem anunciado tal princípio vem fraternidade que isso aí dissolve qualquer coisa e não é um princípio a ser pleiteado juridicamente os senhores experimentem pleitear judicialmente a fraternidade em troca de uma casa e vejam como é que isso será resolvido os futuros robôs que substituirão os magistrados inclusive não terão nem como vai dar um bug no computador quando alguém pleitear a fraternidade não será computador será esse robôzinho que anda terá inclusive de isonomia de humano isso quer dizer segundo as métricas do judiciário será um homem branco detendo em gravata julgando eu o robô muito bem e segundo o CNJ terá produtividade total mas respeitará os feriados em especial os santos portanto o robô não trabalhará em 25 de dezembro muito bem estou dizendo aqui minhas senhoras e meus senhores que nós temos uma lógica pela qual levantam-se princípios da burguesia contra este sistema que era do absolutismo vejam que eu venho ensinando até aqui que a idade moderna teve uma filosofia breve do renascimento uma que se arraiga na modernidade inteira do absolutismo e agora vem surgir a terceira a terceira é aquela da burguesia contra o absolutismo esta filosofia burguesa se chama iluminismo porque também a burguesia não luta com armas envergonhadas ela defende a propriedade privada do burguês só que ela não diz que isto aqui é o meu interesse ela dá outro nome para isso ela chama todo esse complexo do seu interesse de razão eu sempre falo nas minhas aulas escrevo no meu livro os senhores e senhoras podem anotar a burguesia tem também o desplante de escrever razão com R maiúsculo razão só há uma no mundo é a dela da burguesia a propriedade privada é a razão com R maiúsculo a liberdade negocial é a razão a igualdade perante a lei é a razão portanto propriedade coletiva propriedade social fim da propriedade privada liberdade do negro de sair da senzala e acabar com a escravidão igualdade de condições tudo isso não é razão razão volto a dizer é propriedade privada liberdade de contrato e igualdade perante a lei tudo isso a burguesia chama de iluminismo e por que o nome daí vem porque são na explicação da filosofia burguesa as luzes da razão contra aí nesta parte ela está certa as trevas da fé ela vai dizer a idade moderna absolutista é uma idade de fé e nisso ela está correta o absolutismo se sustenta numa forma teológica vocês podem discordar isso é treva ou luz mas o fato é que é fé contra a fé luzes da razão estas luzes da razão este modelo de racionalidade é essencialmente a racionalidade burguesa a burguesia há de dizer que o privilégio é injusto e irracional a noção de que o poder advém de Deus também é injusta e irracional o poder tem que adivir dos homens o poder tem que ser desconcentrado e aí um dos burgueses teóricos que é Montesquieu propõe sagra a proposição não necessariamente é dele mas ele sagra os termos mais bem acabados do modelo a ideia de que deva haver uma tripartição de poderes de tal modo que ninguém mande totalmente na organização política da sociedade de tal modo que quando não manda o Temer manda o Gilmar Mendes e quando não mandaram o Gilmar Mendes manda o Eduardo Cunha sempre é um freio contra peso não se pode concentrar essas três figuras numa só estão filmando eu não posso continuar observem neste sistema é preciso anunciar que existe uma razão que orienta a política esta razão advém dos seres humanos e não advém de fonte teológica então efetivamente a burguesia inicia uma espécie de combate sistemático a essa organização de mundo que era absolutista que era do rei da nobreza e também inicia um combate à teologia praticamente nada do que nós fazemos hoje de combate social tem a virulência contra a teologia que teve a burguesia moderna a burguesia moderna é radicalmente antiteológica na medida em que a teologia sustentava o absolutismo sustentava o privilégio então Voltaire um homem que até hoje está no topo do índex da igreja na sua proibição de leitura o próprio Voltaire dizia é impossível imaginarmos que Deus tenha escolhido os reis e as rainhas porque se nós imaginarmos que até uma pessoa média escolhe melhor do que escolher Luiz XIV Luiz XV Luiz XVI Maria Antonieta Maria Louca de Portugal gente tão péssima escolhida por pessoas vivas nós escolheríamos melhor não posso imaginar que Deus abriu as nuvens de Portugal e dentre 10 milhões de portugueses tinha que escolher alguém escolheu Maria vírgula louca então a conclusão de Voltaire é Deus não escolheu ninguém são os seres humanos que são muito fracos e que alguém colocou uma coroa na cabeça e disse Deus me escolheu e os demais acreditaram nisso um dos livros de Voltaire um dos seus clássicos Deus e os homens para que os senhores observem que nós somos menos virulentos contra a teologia do que a burguesia moderna nesse livro ele diz equivalente a acreditar nisto que Maria Antonieta foi escolhida por Deus que Maria Louca foi escolhida por Deus que Carlos Facínora foi escolhida por Deus ou qualquer coisa assim é acreditar numa história que ele conta por lá de uma tal Santa Potomina que naquele tempo era muito reverenciada pelos fiéis e cuja história era muito singela havia uma menina muito alva de pele muito branca loirinha de olhos azuis chamada Potomina um dia ela foi enfiada num forno com labaredas as mais monstruosas e o seu corpo ficou por lá três dias na hora que puxaram o corpo três dias depois ela saiu andando sem um chamuscado no corpo e saiu falando e tal por causa disso virou santa diz então Voltaire quem acreditar nessa história que isso existiu é a pessoa mais estúpida que alguém pode ter imaginado é essa que acreditou que alguma menina foi enfiada no forno e saiu três vezes depois andando ou seja ele desmonta totalmente a história nesse nível quem acreditar nessa história é que é maluco irracional tal qual acreditar que Deus escolheu X para ser rei da Holanda é nesses termos que ele propõe esta sua lógica vejam que até hoje os dedos da crítica contemporânea são um pouquinho menos radicais do que da burguesia moderna muito bem isso que se chama iluminismo propõe agora efetivamente o terceiro modelo de justiça na história da filosofia e da filosofia do direito agora é que chegará o terceiro porque observem minhas senhoras e meus senhores os antigos gregos e romanos tinham o primeiro desses modelos justiça é a distribuição social das coisas da riqueza dos acessos das possibilidades das honras dos encargos dos ônus esse modelo é o modelo grego Sócrates Platão Aristóteles tirar de quem tem mais dá para quem tem menos na medida em que deva se cobrir esta carência com excesso alheio esse modelo eu chamo no meu livro chamo nas minhas reflexões de modelo político da justiça é um modelo antigo porque político porque vem da polis se mede na polis na sociedade o segundo grande modelo é o teológico medieval justiça é algo de um deus que pela sua graça e pelo seu juízo julga pessoas e salva ou não salva de acordo com seu parâmetro observem esse segundo modelo teológico adentrou a idade moderna e bateu na porta do contemporâneo sob forma de absolutismo então vejam que o absolutismo é ainda o segundo modelo o renascimento é uma espécie de eco do primeiro modelo até agora são dois antigo que faz uma ponte no renascimento medieval que faz uma ponte para o futuro na idade moderna nos termos da moda de dois anos atrás a ponte já destruiu faz tempo já acabou agora chega o terceiro modelo o terceiro modelo é o modelo burguês é o modelo do iluminismo a propriedade privada é a justiça ninguém deve dividir nada com ninguém quem tem tem e quem não tem só pode ter se comprar portanto ou é por intermédio da vontade contratual ou qualquer outra forma é crime se um pobre não tem casa e ocupa uma casa isto é algo que atenta contra a propriedade privada do proprietário da casa isto é crime este terceiro modelo volto a dizer aqui é o modelo da apropriação privada da autonomia da vontade e da dita igualdade que na verdade é só igualdade perante a lei aqui está surgindo o modelo de justiça do capitalismo por isso eu disse no começo dessa aula que a burguesia moderna que a idade moderna quando chegar a sua fase burguesa ela é a antessala da nossa filosofia da justiça hoje e de fato isto aqui já é o alvorecer da contemporaneidade e as senhoras e senhores já estão também sabendo como é o nosso modelo prático de justiça da humanidade nos dias de hoje o Brasil tem seis pessoas que detêm 50% da riqueza e das propriedades do país estas seis pessoas qualquer um que tomar um real dessas pessoas que pegar um pacote de macarrão da casa de um desses seis o judiciário do Brasil prenderá este que pegou o pacote de macarrão isto é a justiça para nós chama-se propriedade privada e nos Estados Unidos esse é o Bill Gates na México é o Carlos Slim e assim vai isto se chama justiça propriedade privada para isso tem multidões presas no Brasil nos Estados Unidos por todo mundo gente que pegou coisas de alguém ou seja os senhores estão percebendo que o modelo de justiça que chega daqui a pouco que é o nosso é péssimo é horrível como se sustenta agora é o central filosófico desta concepção de justiça como se sustenta a ideia de que uma pessoa tendo tudo e o resto não tem nada justiça é que ele seja proprietário de tudo e o resto morra de fome é isso que se chama princípio da propriedade privada se um ser humano tiver tudo e o resto não tiver comida o resto não pode pegar a comida desse Aristóteles acreditava que justiça era aquilo que satisfaz a condição natural das coisas então se o ser humano por natureza precisa comer por justiça a comida é de todos e todas isso não serve no capitalismo isso não é nosso princípio nosso princípio é que se a comida está no supermercado só quem paga tem comida e vejam faz 400 anos menos de 400 que nós precisamos construir uma certa leitura filosófica nas pessoas para que hoje praticamente todas as pessoas tenham certeza de que se um tem o resto não tem isso é justo porque aquilo que eu estou dizendo aqui não é o nosso senso imediato comum para nós é o contrário o furto e o roubo são abomináveis são crimes a propriedade é justa para construir isto para chegar neste dia de hoje e imaginarmos que uma pessoa possa ter tudo e o resto tenha que não ter nada porque tem que respeitar a propriedade do outro é preciso construir uma filosofia e esta filosofia é a do iluminismo segundo a filosofia burguesa pensar que a propriedade é de um e não do resto estas são as luzes que orientam o pensamento filosófico e que devem orientar o jurista como sustentar esse modelo agora talvez seja o pior momento da história da filosofia e observem que a filosofia já teve um momento horrível que foi o momento medieval os antigos tiveram uma filosofia de muito bom senso justiça é tirar de quem tem mais dá para quem tem menos isto o Robin Hood entendia o Robin Hood era um aristotélico na prática enfim tomava de quem tinha mais e dava para quem tem menos pessoas do dia a dia crianças de 5 anos de idade entendem o Chaves a Chiquinho e o Enonho e o Kiko entendem volto a dizer ninguém se louva sendo o Kiko nunca conheci um aluno meu de faculdade dizendo meu herói quando viu Chaves em criança era o Kiko ou o Enonho as pessoas gostam mais do Sr. Madruga gostam mais do Chaves da Chiquinha mas poucas pessoas se identificam com Enonho o Sr. Barriga e Kiko tudo bem que hoje já é uma geração abominável de cidadãos e cidadãs do Brasil que vão se identificar mais com o Kiko mas no princípio não um vulgo playboys filhos da dona Florinda que também é a classe média porque não entenderam que o dinheiro é o Sr. Barriga e não a dona Florinda não é porque ela come banana e tem pão que ela é rica em face do Chaves essa é a classe média que nós temos aí acaba em Kiko e os Srs. Madrugas atualmente aspiram a ser do patamar da dona Florinda então vejam lá como construir esse modelo filosófico de justiça que é horrível porque eu volto a falar aqui o aristotélico é basicamente do bom senso justiça tirar de quem tem mais dá para quem tem menos isso aqui é uma espécie de obviedade que brota em termos filosóficos tão óbvia que a filosofia não tendo nenhum obstáculo quando ela surgiu surgiu assim a primeira filosofia que surgiu na história é essa justiça tirar de quem tem mais dá para quem tem menos porque o menos está precisando se o menos não precisa então pode ficar com quem tem mais isso é Platão de Aristóteles mas se o pobre precisa se aquele que tem menos está precisando se tirar de quem tem excesso dá para quem tem carência esta é a filosofia do bom senso política social antiga contra ela vem um sentido de justiça absurdo que é dos medievais e qual é esse sentido um manda o resto obedece porque ele manda porque é um deus que falou que ele manda e porque eu devo obedecer a ele porque eu tenho que ter medo de deus que é todo o amor no entanto esse modelo que é absurdo que é o medieval que vai dar no absolutismo ele não precisa de muita tinta filosófica para explicar a sua concepção de justiça por que ou eu acredito no pacote inteiro há um deus ele está no céu ele escolheu aquele para ser governante então eu devo me submeter ao governante porque eu me subimento a deus ou eu compro o pacote inteiro e portanto tudo que vem dentro já está na conta ou eu saio do pacote como a virtualidade de sair do pacote não existe não tem como alguém não ser criado em países cristãos com a narrativa cristã fora da narrativa cristã o pacote é inteiro ou seja alguém que venha dizer que justiça é a vontade do rei porque deus quis essa pessoa não precisa gastar muita saliva para que os demais acreditem nisso isso é a vida inteira dessas pessoas é o horizonte ideológico delas e não é por razão é por fé percebam que o primeiro modelo que tem que gastar saliva volto a dizer não é o antigo porque o antigo é do bom senso o medieval não precisa gastar saliva porque se eu acredito em deus eu compro o pacote inteiro então acreditar em deus é acreditar no noé na cobra que falou com a eva é tudo na pomba do espírito santo então nada depois que a pessoa acredita noé porque não acreditar que um sermio feudal é enviado de deus o problema é o terceiro dos modelos que é o modelo da burguesia da propriedade privada porque esse modelo não é modelo que se reputa por conta própria de crença o medieval absolutista é crença não precisa explicar nada se eu acredito em deus e na bíblia e na igreja eu acredito que o governante é governante que deus quis senão eu não acredito na palavra de paulo de tarso na carta aos romanos o problema é a filosofia burguesa dita iluminismo porque esta fala das coisas mais absurdas e chama isso de razão agora é o problema central pela primeira vez surge uma filosofia que não consegue se explicar direito vocês vão dizer mas não se explica mais do que a medieval verdade se explica muito e muito mais do que a medieval mas volta a falar é que a medieval tinha uma peculiaridade ela não precisa se explicar ela é objeto de fé ela precisa se explicar muito mais Aristóteles gastou sobre justiça dez páginas do livro quinto da ética nicômaco explicou tudo os modernos tem que ver Locke inteiro com dois tratados Hobbes Montesquieu Rousseau Kant e tantos outros mais para dar conta de explicar o inexplicável porque que um tendo e o resto não tendo isso é justiça agora nós começamos o salto triplo carpado da filosofia da justiça agora temos que explicar a coisa mais difícil de explicar como é que o George Soros tendo tudo e o resto não tendo nada isso é justiça e eu como jurista tenho que defender o George Soros contra a multidão de famintos do mundo que é mais ou menos o que senhoras e senhores fazem ou vão fazer na sua vida toda os que vão fazer que estão ainda no início da vida jurídica os que já estão no meio estão fazendo bom apenas eu venho dizer que parece tamarindo só que o sabor é não sei o que lá alguém depois me dá os três sabores lá do Chaves um dos três é tamarindo bom como explicar que propriedade privada liberdade de negócio igualdade só perante a lei sejam os princípios de justiça não se pode dizer que isto seja vontade de um deus porque deus até aqui é marca registrada dos absolutistas então a burguesia não vai disputar é deus com deus vai sair do campo da teologia e vai dizer estabelecerei uma filosofia racional e não uma crença teológica e os burgueses diziam vou matar o último rei na tripa do último padre vou acabar com a teologia acabar com a nobreza veja a burguesia um dia foi efetivamente revolucionária esse dia já passou faz 200 anos mas um dia ela matou alguém ou mandou matar alguém por fins revolucionários não só pelos fins de como se mata pelo interior do Brasil também não vou dar exemplo de avião caindo porque não tenho nada para dizer tudo é suposto vejam lá como construir esse modelo dito racional primeira coisa que fazem os burgueses iluministas eles retiram a concepção de justiça e qualquer coisa de filosofia daquilo que seja a sua métrica social podem todos anotar isto aqui é central nada filosófico e nada da justiça advém da construção social das opiniões das valorações ou daquilo que seja a possibilidade de pensamento da sociedade justiça não é aquilo que as pessoas acharem socialmente que é nem tão pouco olhando de outro ângulo é uma medida social das coisas a justiça a justiça é uma medida agora podem todos grifar individual jamais é social é individual e ela não é obtida pela opinião das pessoas vivendo em sociedade ela só é obtida por uma espécie de raciocínio ou racionalidade individual cada indivíduo racionalmente se pensar então nesses termos filosóficos descobre por conta própria e não por causa dos outros a concepção de justiça dizendo de outro modo uma das perguntas clássicas minhas quando aplico prova aos meus alunos da USP para os burgueses modernos os iluministas justiça jamais é uma construção cultural aquilo que é cultural é social então eu digo no Brasil é cultural dar um beijo no rosto de uma pessoa estando no estado de São Paulo estando na Bahia dois beijos é uma cultura lá é de um jeito aqui é do outro o povo lá beija duplamente aqui beija pela metade não existe amor em São Paulo só existe 50% na Bahia o amor é dobrado dado que beija quase amor numa sociedade onde ninguém ama então na Bahia é endo Cristo nasceu na Bahia já disse o velho ditado bom mais um jogador chegou em Belém do Pará e se declarou feliz por estar na cidade onde Jesus nasceu isso aconteceu esses fatos entram para a história praticamente tudo que eu conto não é inventado na minha cabeça esses fatos existiram todos os absurdos do mundo alguém já fez antes como se diz na Bahia pense em uma coisa absurda na Bahia tem precedente isso é uma expressão baiana mas o mundo inteiro tem precedente para qualquer absurdo bem o pensamento sobre a justiça não pode ser cultural o que isto quer dizer se eu tomar a ideia de justiça como cultural eu digo na Bahia a cultura é dois beijos em São Paulo é um só eu posso mudar a cultura de São Paulo um dia se for cultural posso porque eu começo a dizer beijo nos dois rostos isso é melhor do que beijar um rosto só eu mudo a cultura há 20 anos ninguém cumprimentar o outro fazendo assim jamais e hoje as pessoas são capazes de cumprimentar assim ainda com o Luiz Manuel eu não fiz isso mas enfim daqui a pouco um dia a gente faz vejam há 100 anos ninguém fazia assim isso aqui não era e aí beleza enfim não tinha isso tinha a ave césar e coisa do passado mas aí era a mão inteira não era esse polegar a cultura vai mudando as modalidades de convivência de interação entre as pessoas imagina que será daqui a 50 anos o cumprimento entre pessoas eu não faço noção do que seja se eu pensar que justiça é cultural eu digo vivemos em tempos burgueses a cultura é a defesa da propriedade privada por que que isso é um perigo e a filosofia burguesa abomina porque se eu disser que justiça como propriedade privada é por causa da cultura burguesa amanhã eu invento outra cultura para além da burguesia e eu mudo o padrão de justiça então a justiça não pode ser uma opinião das pessoas em sociedade ela não pode depender da opinião das pessoas ninguém tem que aprender a justiça com os outros a justiça ao mesmo tempo então não pode ser uma opinião social nem tampouco pode ser uma métrica social eu quero dizer por isto é preciso afastar Platão e Aristóteles justiça não é aquilo que satisfaz ao interesse de todos na polis na sociedade justiça é uma métrica um princípio então agora vem o antípoda de Platão e Aristóteles justiça não é uma mensuração social não é um caso não é uma situação dentro da sociedade justiça é uma norma que se impõe racionalmente as pessoas não importa a situação em que elas estejam não importa a sociedade em que elas vivam justiça é um princípio uma métrica senhoras e senhores meus alunos agora eu anuncio a grande polaridade de duas concepções de justiça a dos antigos eu ensinei a duas aulas justiça era casualística lembram disto? era Aristóteles na ética nicômaco que chamava a justiça no seu auge por equidade justiça no caso cada caso tem que ser resolvido de acordo com a sua circunstância esta métrica era da chamada régua de lesbos régua do caso justiça moderna burguesa não importa o caso não importa a circunstância não importa a sociedade se tem muita gente passando fome ou ninguém passando fome a justiça é um princípio é uma norma norma da propriedade privada aqui começa a justiça normativa a justiça antiga é situacional agora os senhores entendem a multidão de pessoas no mundo que desde esse tempo até hoje decoram normas para serem juristas prazo do agravo o que é contribuição em diferença de imposto e quaisquer coisas mais tudo que for normativo é o objeto com o qual lida o jurista sendo que no passado o que era o justo não era normativo era situacional era o caso a circunstância a sociedade a mensuração da sociedade são cabeças totalmente diferentes são modelos totalmente diferentes a justiça não é mais social não se mede nas circunstâncias sociais não importa que uma pessoa passe fome e a outra tenha tudo justiça é o princípio da propriedade privada esta é uma justiça normativa as senhoras e os senhores já estão entendendo que nós estamos chegando no nosso jeito de pensar a justiça isso aqui é o nosso mundo nosso tempo é decorar qual é a norma muito bem não se mede a justiça na polis nem se faz pela opinião das pessoas na polis justiça não é política nem como objeto de mensuração nem como origem conseguiram entender que a sociedade nem é métrica nem tampouco é aferição da justiça ao mesmo tempo justiça não é para os modernos uma vontade de um deus porque exatamente a burguesia está lutando contra o absolutismo não é um deus que fala o que é o justo então justiça não está na bíblia percebam que os medievais parcialmente medievais absolutistas estão chegando na noção de justiça normativa há quem chame isso inclusive em história da filosofia de legalismo teológico Jesus era um homem que abominava uma teologia normativa tanto é que ele inventou um hiper princípio para cima de todos os demais amar o próximo como a si mesmo isso não era bem uma lei isso era uma espécie de catado de todas as leis do mundo jogadas num saco batidas dividido por tudo ao mínimo de maneira comum e amar a todos como a si mesmo muito bem só que os cristãos medievais modernos e contemporâneos não são bem dos atos situacionais de amar e o amar é circunstancial o amar é muito mais próximo da régua de lesbos do que propriamente de uma métrica de norma só que os cristãos são normativos o que é essa normatividade cristã? está na bíblia está no livro tal versículo tal da bíblia então eu sigo a norma desse versículo vejam que os cristãos são diferentes de Jesus Jesus é situacional amar as pessoas e o Francisco de Assis estendeu inclusive aos passarinhos aos bichos irmão só irmão lua até a nossa irmã lua está sobrando aí para ela como objeto do nosso amor só que os cristãos não são bem isso o cristão escuta princípios como amar o próximo com si mesmo e vai matar transexual porque essa é uma norma do versículo tal de um livro tal o que estou dizendo com isso? nos deuteronomios não estou mentindo um livro meu chamado crítica da legalidade do direito brasileiro eu abro com isso inclusive nos deuteronomios há uma norma de Deus mandando abrir cartórios em todos os agrupamentos de vilas e cidades então vejam Deus inclusive estabelece normas notariais portanto alguém pleiteia o seu cartório como uma espécie de direito divino burocratizai é isso que disse Deus registrai registrai e apropriai isso é uma espécie de princípio caitorial seguido até hoje vulgo quem não registra não é dono muito bem observem não posso crer como burguês moderno que a justiça seja teológica embora a teologia absolutista e medieval até seja normativa só que a norma é a bíblia e a norma burguesa tem que ser outra a norma tem que sair desses princípios ditos racionais que são propriedade privada liberdade de negócio e igualdade perante a lei o princípio é outro não remanesce da mesma raiz normativa tecnicamente os cristãos até são legalistas só que legalistas de livro de Deus e os juristas e burgueses são legalistas de outro tipo de normatividade de onde vem então esse princípio filosófico da justiça que tem que estabelecer o seu percurso e tem que estabelecer o seu horizonte a burguesia moderna só tem um chapéu para tirar um coelho desse chapéu o que sobra como alternativa para a burguesia é dizer que a métrica da justiça é o indivíduo e a raiz dessa métrica é o indivíduo também ou seja começa aqui a trajetória do individualismo da justiça é o indivíduo que tem que saber o que é o justo e é para o indivíduo que o justo serve não é para a sociedade não é para Deus é para o indivíduo aqui está o individualismo isso eles já sabem o individualismo é simplesmente o capitalismo tomado pelo ângulo propício individualismo como métrica justiça é um princípio que se aplica aos indivíduos portanto se a propriedade é minha eu enquanto indivíduo tenho esta propriedade começa agora a criação mais notável e talvez a mais decisiva para que o capitalismo exista que é a concepção do sujeito de direito o que é por direito do ter é herdar é comprar é encontrar é inventar todas as formas de aquisição da propriedade que os senhores conhecem aqui está o duto pelo qual a propriedade tem que passar para ser de alguém então o sujeito de direito é aquele que possui coisas por direito então ele possui devido a esse mecanismo da propriedade privada e pelos mecanismos da igualdade e da liberdade ele transaciona tenho eu um carro alguém quer comprar meu carro sou eu um sujeito de direito ele é também só que eu sou equiparado a ele em termos jurídicos não importa se eu me chamo George Soros e ele se chama José da Silva José da Silva comprou um carro do George Soros ambos são iguais perante a lei de tal modo que então ambos fazem um contrato e ambos se vinculam ao contrato obrigando-se tudo o que os senhores conhecem como base da privatística senhoras e senhores o indivíduo é a métrica da justiça para o iluminismo e para a filosofia burguesa moderna o que me importa é a medida do indivíduo se por contrato eu comprei é meu se por sucessão me advém tal herança é minha esse é o princípio é o indivíduo proprietário os demais que não possuem tal propriedade não podem acessá-la mediante formas factuais ou seja pegar diretamente ou algo assim tudo isto é crime furto roubo e outras demais tipologias penais muito bem neste quadro os senhores observam que o indivíduo é a métrica final da justiça é o anti platão e o anti aristóteles para quem a métrica final da justiça era a sociedade agora os senhores entenderam a polarização de justiça antiga que é social e justiça moderna e contemporânea que é individual é o meu agora vem o mais difícil agora vem o mais problemático o indivíduo é tanto a medida final da justiça burguesa como também é a fonte pela qual se levanta a construção desta própria inteligibilidade do justo vejam se os meus alunos me entendem a justiça não é só a fonte final de mensuração no indivíduo está a justiça não é na opinião dos outros em sociedade não é na cultura nem em Deus está dentro de cada um de nós a justiça é como se a filosofia burguesa dissesse todos os indivíduos sabem o que é o justo e ninguém aprendeu com ninguém está em todo mundo sozinhas as pessoas sabem o que é a justiça agora é arrancar o coelho da cartola agora é o salto triplo caipado na forma mais espetacular todos os indivíduos sendo proprietários ou não se usarem da razão sabem que a justiça é o respeito da propriedade privada então quem não tem propriedade por racionalidade respeita de quem tem agora é o absurdo todas as pessoas respeitam tais princípios que são os princípios racionais porque está na racionalidade de cada ser humano como explicar este absurdo agora começam as tentativas infames e inglorias de explicar o inexplicável uma certa posição filosófica dos burgueses iluministas diz o seguinte todo mundo sozinho sabe que a justiça é a propriedade privada porque a experiência de cada um ensinou isto essa gente que assim propõe a leitura da justiça é a gente do chamado empirismo essa leitura filosófica burguesa moderna é chamada empirista esta leitura diz o seguinte tudo o que sabemos sabemos por causa da experiência individual não experiência social experiência individual que isto quer dizer cada pessoa sozinha aprende o que é a verdade e todo mundo se aprender sabe a mesma coisa que justiça é propriedade privada exemplos que dão os empiristas sobre esta teoria do conhecimento que eu estou explicando agora aqui para as senhoras e para os senhores é a chamada teoria do conhecimento da filosofia burguesa moderna como todas as pessoas sabem sozinhas dizem os empiristas mediante a experiência se cada um eu tenho aqui centenas de pessoas nesse auditório e tantas mais centenas acompanhando via eletrônica se cada uma das senhoras ou dos senhores pegar a mão e colocar em uma fogueira os senhores não precisam perguntar para ninguém do lado não é uma cultura social ponham a mão sozinhos individualmente sobre uma fogueira a fogueira queima a mão cada um sozinho teve a experiência de que o fogo queima se o outro chegar lá e colocar a mão na fogueira também percebe que o fogo queima esta é a tese da burguesia empirista cada um tem a experiência sozinho e todo mundo se tiver a mesma experiência conclui a mesma coisa de tal modo que ao final do pensamento racional nós concluiremos que a justiça é a propriedade privada porque o que é meu é meu tal qual eu não quero perder o meu celular e também não quero que o George Soros perca os seus não sei quantos bilhões é isso esta leitura tenta explicar como é que os indivíduos sabem que justiça é isso imaginem uma negra ou um negro escravizados no Brasil nos Estados Unidos ou no Haiti que tem que pensar o seguinte eu racionalmente sei que liberdade é de comércio não é de sair da senzala então no uso da minha razão perguntado quer sair da senzala eu digo não porque a liberdade racional é de comércio não é a liberdade de sair da senzala vejam eu tenho que dizer que todos os indivíduos até não tendo propriedade tem que acreditar que a propriedade privada é racional este modelo diz tendo experiência todo mundo chega à mesma conclusão sozinho esse modelo é absurdo infame quando a burguesia tentou inventar essa conclusão outro pedaço da burguesia automaticamente disse essa teoria é esdrúxula por que? eu não concluo a mesma coisa da mesma experiência eu ponho um quarto do Leonardo da Vinci aqui atrás tenho 200 pessoas aqui pergunto para as 200 é bonito metade diz que sim metade diz que é péssimo experimentem colocar um quarto do Leonardo da Vinci e um guardaná pintado pela sua tia aqueles com uva e jarra e crochê inclusive e perguntem a uma pessoa o que é mais bonito um quadro totalmente disforme do Picasso em que a pessoa parece uma besta humana e o outro de uma jarra pintada pela tia pessoas consideram que é o jarro da tia o que eu estou dizendo é que a mesma experiência as duas tiveram mas o ângulo da iluminação não foi favorável porque o fundo não era branco não ponho no fundo branco a mesma iluminação ponho a temperatura de 22 graus tudo certinho e ponho o quadro do Picasso e a pintura da tia tem gente que vai gostar da pintura da tia e tem gente que vai gostar do Picasso é a mesma experiência tem gente que chegando perto do fogo fala nossa que gostoso está frio vou me aquecer tem outros que falam nossa que péssimo e tantos exemplos mais de que a experiência não é universal senhoras e senhores metade da burguesia disse não adianta eu falar que a experiência que um tem e o outro se tiver ambos concluímos a mesma coisa então essa corrente de filosofia burguesa chamada empirismo não conseguiu provar que as pessoas saibam todas sozinhas a mesma coisa por causa da experiência outra metade da filosofia burguesa moderna toma outro caminho esse outro caminho é chamado de racionalismo é o exato oposto do empirismo racionalismo como é que explica esta outra corrente também ninguém tem que ter a opinião de ninguém para saber o que é a justiça e a razão cada um sabe sozinho mas por que sabe sozinho e todo mundo sabe a mesma coisa porque não é pela experiência que todo mundo sabe a mesma coisa nós sozinhos sabemos a mesma coisa que todos os demais porque todos nós sem ninguém ter aprendido com ninguém todos nós nascemos com esta ideia racional em nós inata de tal modo que ninguém aprendeu com ninguém e todo mundo sabe a mesma coisa então todo mundo sabe que a propriedade privada é justa que a liberdade é justa que a igualdade é justa então disseram estes filósofos burgueses agora isso é explicado ninguém aprendeu com ninguém e é a mesma coisa para todo mundo a razão é uma só porque todo mundo nasceu com ela quando eles respondem isso aí dizem os empiristas eles também estão errados por que? porque se todo mundo tivesse nascido com a mesma ideia não estava tendo uma revolução francesa das ideias burguesas contra as absolutistas começava daí as pessoas exatamente não tem as mesmas ideias não nasceram com as ideias inatas é a prova da humanidade enfim as pessoas não concordam com nada então minhas senhoras e meus senhores nenhuma teoria explicou nem a outra explicou uma diz o que eu sei sei pela experiência outro diz o que eu sei sei pela razão inata ambas as teorias são individualistas eu sozinho sei pela minha experiência outra também é individualista eu nasci com a ideia inata ambas agora vem o fundamental querem ser universalistas e o que vem a ser isto de universalismo ambas querem ter a pretensão de que a razão que um tem todos tenham igual meus senhores e minhas senhoras o medo fundamental dos modernos é dizer que o pobre tem um senso de justiça diferente do rico porque para o pobre a propriedade privada não é justa para o rico é e se eu começar a dizer assim eu vou falar que a justiça de um não é a justiça do outro a burguesia quer abominar isso quer dizer o meu princípio burguês é o princípio universal todos tem que seguir isso até aqui empirismo e racionalismo não conseguiram provar como é que uma pessoa sozinha sabe o mesmo que todas as demais sozinhas também o sistema de aristóteles era mais fácil porque todo baiano beija em duas faces porque um aprendeu com o outro só então é cultural a polis explica só que os modernos burgueses não podem dizer a polis explica porque amanhã a polis pode explicar que justiça não é capitalista eu tenho que dizer que a justiça é capitalista porque todos os indivíduos sabem que é e jamais mudará o universal a que é está na mente de todo indivíduo e nunca será diferente será a mesma para sempre até aqui ninguém explicou no entanto esta divisão de empiristas e racionalistas legou um resultado jurídico agora agora é a filosofia contribuindo para o direito também os filósofos estragam a humanidade não só os juristas todos tem sua parceira de estrago para o mundo ser esse estrago que é muita gente contribuiu não só juristas não temos pretensões universais de serem sermos os piores do mundo em todas as vezes filosofia empirista basicamente quem respondia a isso eram burgueses modernos da Inglaterra e de culturas próximas a cultura inglesa sim porque a propriedade privada é justa porque um dia em 1650 um cara tinha 27 pratos de comida e ele falou o seguinte eu vou jogar para o alto e vou jogar a comida no chão e depois vou lavar e vai para o lixo e tinha 500 pessoas olhando para essa cena e as 500 passavam fome elas falaram o senhor não pode jogar comida e desperdiçar o senhor não pode jogar no chão a comida ele pegou os 27 pratos de comida jogou para o alto caiu no chão pisou em cima mandou a empregada limpar e deixou o resto passando fome estes foram bater na porta de um representante da rainha da Inglaterra vulgo magistrado e disseram o senhor considera justo que aquele cara tinha 27 pratos de comida a gente passando fome ele tacou para o alto 27 pratos de comida pisou depois no chão e a gente está passando fome e ele pisou em cima da comida então este representante da rainha vulgo magistrado julgou esta pergunta do povo e disse sim é justo porque é dele e aquilo que é dele ele faz com isso que bem quiser em 1627 quando o primeiro juiz julgou fez a experiência que consolida e faz com que todos os demais casos iguais sejam julgados do mesmo modo se chama common law ou seja a common law tecnicamente é o pensamento de uma experiência que um tem e todos tem que ter a mesma é conservador ao extremo se em 1627 um juiz julgou que é assim assim será e o outro modo é o modo da civil law que é o modo francês alemão italiano português espanhol brasileiro japonês de todo mundo que não fala língua inglesa ou próximo do inglês que modelo é esse o modelo é eu tenho a ideia dentro de mim eu sigo a ideia a minha ideia é a ideia de todo mundo então o legislador faz uma lei e diz a ideia é essa e sigam esse é o sistema da civil law os dois sistemas são burgueses por quê? porque o primeiro teve o caso John vs Mary quando a Mary falou para um tribunal que o John não podia tacar comida para o alto porque a comida tinha que ser dividida com quem tem fome jogou o juiz em 1627 que o caso John vs Mary tinha razão o John porque a comida era dele isso se chama propriedade privada o sistema da civil law é um pouco diferente porque alguém anuncia existe uma norma que deve seguir que deve servir de parâmetro para todos os juízes essa norma se chama propriedade privada por que eu sei disso? porque alguém promulgou a lei ponto vem daí que a Europa continental é civil law e vem daí que o mundo anglo-saxão é common law vem de um problema filosófico vocês vão dizer no final das contas quem defende a propriedade privada? os dois são dois caminhos para chegar no mesmo alvo só que um defende um pouquinho mais sempre o mais capitalista de um dos dois é a common law por que? porque se em 1627 o John tacou a comida para o alto e a Mary reclamou e o juiz falou que é do John se tem propriedade privada será sempre assim e pode acontecer de que num país capitalista europeu um dia ganha um François Mitterrand e o François Mitterrand resolva fazer uma norma ele não resolveu fazer mas vamos supor que um dia surja um que resolve fazer uma norma dizendo tudo é de todos se a gente está na civil law a gente é obrigado a fazer isso como surgiu uma Constituição de 1988 que falou a propriedade tem função social e a gente se espreme até hoje no bambolê para dizer que a Constituição Social é uma coisa que um dia vai ser métrica da gente chama-se norma programática vai valer um dia quem sabe um dia que ela começar a valer a Constituição será revogada que é mais ou menos sempre assim que acontece não sei se dou a mão de Roberto Carlos mas acho que vou evitar detalhes tão pequenos de nós dois gostou né nunca falei isso em aula então você também nunca vi um microfone assim à minha disposição a IPM está inovando muito bem neste modelo até agora eu não expliquei como é possível que os indivíduos sozinhos cheguem à conclusão de que justiça é a propriedade privada e todos os indivíduos do mundo concordem e saibam universalmente a mesma coisa vejam é diferente do modelo medieval porque o modelo medieval é o seguinte existe um Deus ele escreveu tal livro ele deu dez leis para o Moisés e o Moisés desceu da montanha e mandou todo mundo seguir se eu acredito na história inteira eu sigo as dez leis todos os indivíduos do mundo seguem a mesma lei porque eu acredito na história inteira aqui não eu preciso brotar de mim a racionalidade da justiça é difícil nem empiristas nem racionalistas conseguiram fazer isso não tem explicação pela qual eu digo que a propriedade privada eu racionalmente sei que é justa e até a pessoa mais faminta do mundo concorda comigo e não toma o pão que é da outra porque ela sabe racionalmente que isso é propriedade privada ninguém explicou isso agora é a última explicação porque amanhã na próxima aula começam os contemporâneos e os contemporâneos creem que esta leitura dos modernos é um lixo filosófico é péssima essa leitura a partir de amanhã eu vou desmontar tudo isso só que os senhores acreditam que na alma no seu coração é assim mesmo a propriedade privada é do George Soros vocês não tem nada e vocês tem que respeitar a propriedade do George Soros é chamado pobre de direita se os senhores acreditam que os senhores não tem nada mas tem que respeitar o George Soros que eu sei que vocês vão dizer mas eu sou do judiciário eu sou classe média perto do Soros os senhores são paupérrimos o George Soros gasta por segundo o que os senhores ganham na vida eu vi outro dia que a conta do George Soros ele precisa gastar mais ou menos 250 milhões por dia para ser pobre então os senhores imaginem que eu não sei nem fazer a conta na cabeça o que dá 250 milhões os senhores pensam em comida e varanda gourmet haja varanda para esgotar 250 milhões e haja gourmet na sua mussareira de búfala para dar início tomate cereja e outras frescuras da classe média paulistana o que é moda agora de classe média você precisa mentalizar não é feijão? por quê? é coisa de pobre tá certo ô Ana depois você me ajuda porque eu preciso mudar de exemplo o tomate cereja está apanhando faz muito tempo dos meus exemplos aqui eu preciso de outros exemplos de classe média cheesecake é coisa de classe média? tá certo de goiaba qual que é o mais classe média mais gourmet frutas vermelhas tá certo mirtilo vamos melhorar aqui o exemplo haja mirtilo para gastar 250 milhões por dia eu acho que eu não sei nem o que é mirtilo eu já devo ter comido mas comi enganado se eu me mostrar na frente eu chuto que é uma fruta vermelha mas não sei qual é cranberries tá certo como dizia um filósofo só ouço falar eu nunca vi nem comi muito bem então vejam lá se os senhores querem defender que o indivíduo sabe que a justiça é a propriedade privada os senhores são pobres mas reconhecem que George Soros tem que ter tudo e todas as pessoas sabem que a justiça é a propriedade privada nenhum empirista nem nenhum racionalista conseguiram provar isso falta o último dos modernos ou ele consegue ou então surgirão os contemporâneos que vão dizer ninguém conseguiu provar que a justiça é uma razão que está dentro dos indivíduos então se os senhores acreditam que sua varanda gourmet tem que ser respeitada como é respeitado o patrimônio de George Soros torçam para que este consiga explicar porque se ele não conseguir explicar ninguém mais explicará então é a última tábua de salvação de um filósofo burguês racionalista moderno um burguês de uma racionalidade moderna o último filósofo burguês é aquele que viveu quase na beira do 1800 morreu em 1804 é o alemão Kant Immanuel Kant ou ele salva o princípio da racionalidade da propriedade privada burguesa ou ninguém mais salva então dado que falta quem salve Kant em geral é a última tábua de salvação para quem crê que sua varanda gourmet é indevassável e seu mitilo não pode ser dividido com pobres que não sabem nem comer porque não sabem não tem etiqueta para comer mitilo qual é a etiqueta para comer mitilo? você que me deu o exemplo de mitilo pega com a mão? como é que é? chupa resumindo a senhora me deu já a resolução do problema chupa morte sei lá o que cada qual faz do jeito que quiser bom o local aqui é sério e de princípios morais corretos bom então vejam lá alguém me traz um mitilo amanhã só para para o teu prazer a Ana podia as Anas podia me fazer esse favor não o mitilo o mitilo eu sei o que é eu quero ver o mitilo bom o pior é que depois de 10 anos a pessoa me conta ah vi sua palestra no março do mitilo nem eu mais amanhã não lembro mais desse exemplo do mitilo mas enfim as pessoas vêm depois e guardam então vejam lá Kant tem que fazer uma teoria para explicar como é que os indivíduos sozinhos todos sem ninguém ter perguntado para ninguém sabem que os princípios da justiça são tais e quais racionalmente como desenvolver isto Kant é um alemão e já de antemão os senhores sabem que os alemães os alemães advêm de uma tradição racionalista para eles a ideia já está dada em nós tal qual para os franceses então não é a tradição inglesa é Kant e não Kant como já tive aluno dizendo Kant acreditando que ele vinha da Inglaterra no entanto Kant é quase um quente na medida em que ele leu a filosofia dos ingleses e ele ficou espantado com o pensamento de David Hume um dos maiores próceres do empirismo Kant inclusive diz eu despertei do meu sono dogmático quando li David Hume o empirista ele era racionalista a formação kantiana é de Wolf o alemão racionalista o que vai dizer Kant? ele começa a reestruturar o modelo de conhecimento do sujeito do indivíduo para propor uma fórmula do conhecimento Kant separa esta fórmula em duas partes uma delas aquilo que ele chama de razão pura outra delas aquilo que ele chama de razão prática para explicar como é que a propriedade privada é justa e todo mundo sabe que é justa ele precisa fazer uma volta enorme razão pura e razão prática uma coisa para Kant é saber a respeito dos próprios objetos das coisas que eu estou vendo ouvindo sentindo apalpando cheirando percebendo com a experiência isto é a razão pura outra coisa é o meu juízo de valor sobre essas mesmas coisas isto é a razão prática para eu saber o que é o justo o justo é a razão prática é justo ou injusto para eu saber da coisa é razão pura então quero dar o exemplo aqui para todos que cor é o espaldar de que cor é o espaldar desta cadeira do auditório da escola paulista da magistratura é vermelho a vermelho é a cor muito bem a pergunta minha sobre a cor da cadeira é razão pura ver perceber captar a outra pergunta que é a razão prática é a seguinte é justo que a cor seja esta esta cor é bonita está apropriado ao ambiente esta cor então vejam justo bonito apropriado injusto feio inapropriado são perguntas de razão prática porque prática porque orienta na prática a nossa conduta a outra é razão pura que cor é entenderam o que estou dizendo aqui uma coisa que cor é outra coisa a cor é bonita para nós juristas a concepção de justiça é a razão prática é justo não estou não estou perguntando se que cor é a justiça mas se a justiça se dá em tal situação Kant na parte da razão pura eu quero só anunciar um ponto da razão pura para chegar a razão prática Kant diz o seguinte nenhum indivíduo nenhum sujeito do conhecimento consegue saber a respeito da coisa em si ele faz uma diferença e ele diz tudo o que nós pudermos perceber agora é a parte empirista dele tudo o que nós pudermos perceber nós só percebemos o fenômeno mas não a coisa em si guardem isso o fenômeno e não a coisa em si não sei se a cadeira em si tem a cor vermelha as senhoras e senhores estão me ouvindo minha voz minha voz é grave Kant diz eu não posso dizer que a voz do professor Alisson seja em si grave eu sei que eu a escuto como grave eu sei que eu a vejo cadeira como sendo vermelha ele diz o que eu posso afirmar é que eu indivíduo vejo escuto percebo sinto cheiro tenho a degustação não importa o sentido da experiência eu percebo assim de tal modo de tal outro modo então ele diz nós não sabemos o que são as coisas em si nós sabemos simplesmente das coisas o fenômeno fenômeno minhas senhoras e meus senhores é a aparência da coisa para nós senhores se lembram no ensino médio biologia a diferença de fenótipo e genótipo o genótipo de alguém pelo genótipo tem cabelo da cor tal no entanto se essa pessoa pinta o cabelo tem um cabelo da cor qual fenótipo é a aparência genótipo é a constituição da coisa Kant diz não sei o que é a coisa em si eu só sei o fenômeno ou seja a raiz é a mesma de fenótipo a aparência o fenômeno o fantasma o que se apresenta na raiz grega da palavra da coisa para mim por que ele diz isso porque ele diz que eu não sei o que são os objetos da experiência em si com isso Kant está sendo o mais radical filósofo burguês até então já existente senhores se lembram que Aristóteles que ensinei há duas aulas e recomendo que leiam lá no meu livro filosofia do direito Aristóteles diz para eu saber o que é justo eu preciso apalpar a coisa lembram lá da régua de lésbios então eu preciso saber efetivamente o que é a coisa eu e a coisa na hora que eu souber bem o que é a coisa eu sou um artista do justo quem é a mãe da criança aquela ou aquela olho bem no olho das duas sou o Salomão aquela rolou uma lágrima aquela é a mãe sou eu e a coisa sou eu e a situação eu diretamente com ela por isso diz Aristóteles como eu sei o que é um ser humano pela sua natureza um ser humano precisa de teto de água e de comida por direito natural a comida o teto e a água tem que ser de todos e quem tiver mais água e o outro tiver menos eu tenho que tirar de quem tem mais e der para quem tem menos isso é justiça justiça está na coisa por isso chama justiça natural para Aristóteles está na natureza da coisa o meu estômago pela sua natureza precisa de pão então justiça é dar o pão para quem tem fome pela natureza isso não dá para o capitalismo o capitalismo só pode começar de outro modo então Kant diz eu não sei se esta cadeira em si é vermelha eu só sei que eu a vejo como vermelha esse protocolo filosófico não posso dizer que ela em si é vermelha eu só sei que eu a vejo como vermelha é o mesmo protocolo para dizer eu não sei se o ser humano precisa de pão para matar a sua fome em si eu não posso afirmar isso eu sei que alguém fala que precisa do pão com isto Kant acabou ou com o direito da natureza com a justiça natural a coisa em si natural eu não sei aferir se a pessoa precisa do pão mesmo por natureza não é o caso se a justiça não é aferida nas coisas e nas situações ela será um princípio da razão só ela será uma norma não da natureza das coisas então quando eu digo minha voz é grave em si é óbvio que é grave os senhores e senhores estão escutando só que se eu chego no nível da própria coisa naturalmente na hora que eu vou para a orquestra eu vou para o lado de cá e vou cantar na parte grave da orquestra não na parte aguda muito bem o que eu estou dizendo meus senhores eu sou o bumbo e não sou o prato a voz o que eu estou dizendo é que eu consigo aferir as coisas em si e eu digo para a minha natureza é mais fácil me colocar na parte da orquestra das vozes agudas das vozes graves não das agudas é minha natureza agora me forçar pela natureza é me obrigar a cantar fino muito bem pela natureza da minha condição vocal eu tenho uma adaptação tal dá para ser Vicente Celestino ele voltou o boêmio voltou novamente o Nelson Gonçalves mas não dá para ser João Gilberto não consigo muito bem Kant diz não sei o que é a natureza das coisas se eu soubesse eu seria aristotélico se Kant permitisse isso ele estaria dando a mão para Aristóteles e diria por natureza todo teto tem que ser para um ser humano então tem 400 mil imóveis fechados em São Paulo qual é a natureza do imóvel serve para que um imóvel para obrigar gente então não posso ter teto fechado porque não está servindo para a sua natureza eu preciso dar aquele teto para quem precisa isso seria adequar o objeto a sua natureza porque eu sei qual é a natureza do teto o teto é para alguém morar como o teto eu posso ter para deixar vazio eu não posso dizer que o teto em si tem tal finalidade e tem tal natureza acabou inclusive com a causa final de Aristóteles Aristóteles dizia tudo existe para um fim acabou as coisas existem porque existem e dou a elas o fim que eu quiser se eu quiser ter 73 Ferraris e as 73 paradas na minha garagem sou eu que quero gente para quem tem o George Soros que tem sei lá quase chegando num trilhão de dólares a conta dele daqui a um tempo chega num trilhão o que é ter 70 Ferraris não é a pior injustiça inclusive se ele tiver só 70 Ferraris e o resto não estava bom tem notícia que existiu uma tal ela viveu uma tal Imelda Marcos que era a mulher do ditador da Siripinas tinha 5 mil pares de sapato aí eu vou dizer pela natureza quantos pés ela tem tem um do lado de cá e um do lado de lá uns 3 ou 4 ou 7 para variar para não dar problema no problema de andar qualquer coisa assim tá bom 17 33 pares vamos lá 50 mas 5 mil já é um pouco mais que a natureza permite Kant disse eu não sei o que é a natureza em si das coisas então eu não posso dizer que por natureza o pão é para quem tem fome acabou Aristóteles agora meus alunos e minhas alunas está começando a justiça burguesa é a nossa para que uma pessoa tem 27 apartamentos fechados é justo a nossa pergunta não é se é justo ou não a nossa pergunta é é dele se é é dele o que ele faz com aquilo conforme a natureza da coisa não importa só começa a surgir o capitalismo quando eu acabo com a aferição da natureza das coisas enquanto tiver a aferição da natureza das coisas eu sou aristotélico aí eu dou pão para quem tem fome parte 2 porque não basta só matar Aristóteles também tem que construir a filosofia burguesa razão prática como saberei então o que é justo os senhores já sabem Kant está fazendo todo esse volteio para chegar no final e dizer propriedade privada é justa liberdade é justa liberdade de negócio igualdade perante a lei é justa o que é injusto então qualquer propriedade que não seja privada pública social comunitária ou então fim de qualquer propriedade tudo é de todos qualquer liberdade que não seja de contrato liberdade de tirar o negro e negra da senzala qualquer igualdade que não seja só isonomia igualdade de condições não são justas como fazer isto com que todo indivíduo saiba que isto é justo ninguém pergunte para ninguém todo mundo sabe a mesma coisa Kant diz na teoria da razão prática na crítica da razão prática em obras como sua metafísica dos costumes ele diz todo indivíduo para saber o que é justo o que é o belo o que é o ético o que é o apropriado a medida é a mesma para todas essas coisas para saber o que é justo o belo o correto o apropriado o ético etc cada indivíduo um sujeito há de pensar em qualquer circunstância ou situação e nesta situação ou circunstância ele tem que construir na sua cabeça hipoteticamente uma hipótese da sua cabeça para qualquer situação ele tem que construir uma norma então diz Kant qualquer pensamento sobre justiça beleza apropriação apropriado ético qualquer pergunta a esse respeito é uma pergunta que tem que gerar uma norma na minha cabeça então justiça ética são normativas é mais uma vez contra Aristóteles para quem justiça e ética são casualísticas situacionais justiça e ética são normativas qualquer coisa que eu queira pensar eu tenho que pensar em uma norma a partir daí e que norma é essa a norma sobre qualquer coisa para ser justa bela correta apropriada ética ela tem que ter uma fórmula para ser aplicada naquela situação e daí saber então se é justo ou não qual é esta fórmula geral que eu tenho que usar no meu pensamento todo indivíduo tem que usar para chegar ao justo ao correto ao ético esta fórmula para Kant se chama imperativo categórico é uma categoria que impera que manda na minha cabeça dizer tal coisa e não outra pensar tal coisa e não outra imperativo categórico o que diz o imperativo categórico qualquer pessoa que quiser pensar o que é o justo o que é o correto o que é o belo o que é o ético tem que pensar a partir desta ferramenta que é o imperativo categórico e isto é uma norma que eu tenho que pensar na minha cabeça não importa que caso seja que situação seja e esta norma chamada imperativo categórico é a norma que eu tenho que pensar para estas situações de tal modo que para qualquer situação eu chegue a uma agora podem anotar máxima devo chegar a uma máxima que possa ser universalizada isto é na minha cabeça a norma que eu pensar é sobre qualquer situação tem que valer para todos em todos os casos em todos os tempos sem exceção e isto tem que grifar profundamente eu tenho que pensar em uma norma hipotética que valha para todas as circunstâncias todas as situações todos os casos todas as pessoas em todos os tempos sem exceção para qualquer caso que eu pensar na hora que eu pensar na minha cabeça e chegar a esta norma que vale para todos em todas as circunstâncias sem exceção eu descobri o imperativo categórico daquele caso aplicado naquele caso ou seja eu descobri o justo daquele caso parece difícil mas Kant dá um exemplo ele diz o assunto mentira exemplo dele Kant o assunto mentira muita gente pergunta o seguinte a mentira é justa mentira é injusta até então quem era teológico absolutista ou era da igreja respondia o seguinte é justo mentir ele procurava na bíblia se tinha norma sobre o assunto mentira se Deus falou que podia mentir ou não por um acaso Deus no pacote de coisas que ele mandou para Moisés dez tabuinhas uma das tábuas ou pedras não vou aqui discutir teologicamente se era tábua ou pedra mas uma das dez pedrinhas tinha por lá não mentirás Deus se ocupou de mandar as pessoas não mentirem então um cristão não pode mentir porque Deus não aceita Kant diz isso aqui não é racional não é tirando da bíblia ou tirando de coisas anunciadas de um certo Deus eu tenho que pensar na minha cabeça se eu posso mentir ou não posso até concordar com uma coisa que esteja na bíblia mas é pela minha cabeça pela ferramenta que eu pensei na minha cabeça então diz Kant assunto mentira eu tenho que pensar do assunto mentira uma norma ou seja uma situação não é ela considerada justa ou injusta para Kant a situação tem que virar uma norma quem será justa será a norma não a situação vejam que isso é o anti-aristóteles para mim não importa o povo passar fome o que importa é a norma que se aplica a situação para ser burguês só posso pensar em norma não posso pensar a situação senão eu choro vejam qual é a regra que o pessoal dá para a crise do Brasil segurança jurídica e pagamento da dívida externa e pagamento dos juros ao banco porque assim o investidor terá segurança e um dia o pobre terá sua casa ou seja primeiro o pobre morre e então um dia haverá segurança o problema é a norma não o pobre a situação de pobreza depois vocês não entendem porque o pobre gosta de presidiário pelo menos dá pão para quem tem fome e o outro só dá norma também ninguém entendeu a piada e está bom muito bem então vejam lá norma do assunto mentira não importa a bíblia eu tenho que pensar sozinho do assunto mentira tem que pensar numa norma na minha cabeça que vale para todos em todos os casos sem exceção em todos os tempos se eu dissesse o seguinte a norma na minha cabeça é não mentir para o pai e para a mãe eu já estou fazendo diferença qual é a diferença? a norma tem que ser para todos em todos os casos então não serve pai e mãe tem que ser para todos então não adianta dizer não minta para o pai minta para o vizinho essa norma não está sendo para todos entenderam o que estou pensando na minha cabeça? tem que ser para todos em todos os casos sem exceção também é notante dizer mentir para japonês e não mentir para coreano ou é para todos ou então não é automaticamente na minha cabeça só sai de arranque duas hipóteses sobre o assunto mentira para virar norma para todos sem exceção quais são as duas possíveis normas? ou eu devo mentir em todos os casos sem exceção ou então eu não devo mentir em caso nenhum sem exceção entendeu? que norma sobre um assunto sem exceção é isso ou eu minto todas as vezes na minha vida ou eu não minto em vez nenhuma na minha vida aí eu tenho que pensar na minha cabeça qual é a norma que eu consigo pensar que serve de universalização para esse assunto se eu pensar o seguinte todas as vezes todas as pessoas devem mentir a vida social é impossível de ser fundada o professor chega na escola e explica ah gente vou aprender o A vocês vão ensinar o A vou ensinar o A para vocês vocês vão aprender eu faço um X porque eu sou obrigado a mentir criança de 3 anos chega para uma mãe e fala mãe me dói o pé porque dói o coração ela é obrigada a mentir a mãe fala pula no fogo porque ela é obrigada a mentir na solução vejam não consigo universalizar esta norma mentir em todos os casos sem exceção então só me resta uma na minha hipótese qual é a norma do imperativo categórico não mentir em caso nenhum sem exceção então descante o exemplo mentir ajuda a pensar qual é a norma que eu na minha cabeça penso que serve para todos em todos os casos sem exceção ele diz se todos os indivíduos pensarem a partir dessa métrica chamada imperativo categórico todos os indivíduos chegam na mesma norma nenhum perguntou para o outro nenhuma pessoa teve que perguntar para a outra e todo mundo chegou na mesma resposta hora em que Kant está chegando para dizer que os indivíduos vão todos saber o que é a justiça sem ninguém perguntar para ninguém ele está quase chegando lá vou pensar uma norma na minha cabeça que vale para todos os casos sem exceção esta hipótese é a justiça posso dar o exemplo 2 que é o óbvio é o primo do mentir matar sobre o assunto matar qual é a norma que eu posso pensar na cabeça que vale para todos sem exceção ou é matar todos em todos os casos sem exceção ou é não matar ninguém em nenhum caso sem exceção já sabemos que a norma que eu posso pensar é não matar muito bem Kant diz está aqui a prova agora todos sabem que a justiça é isso é uma norma que eu tenho na minha cabeça não perguntei para ninguém e todas as pessoas em todos os tempos do mundo sabem que é assim sem exceção no outro dia de manhã quando ele publica esta fórmula burguesa os burgueses ficam felizes agora todo mundo sabe que a propriedade privada é justa sem exceção e aí começam as críticas começa uma saraivada de críticas sobre Kant a primeira delas é de uma pessoa muito peculiar é um francês não é grande nome da filosofia é pequeno mas é a única vez que o Ibs ganhou do Barcelona então se o Ibs ganhou do Barcelona é algo notável um filósofo francês de nome Benjamin Constant Benjamin Constant não é o nosso brasileiro nosso brasileiro que fez a república é o pai deu o nome do filósofo francês para o filho é o francês original o filósofo esse Benjamin Constant inconformado com o que Kant falou manda uma carta para Kant dizendo Kant você é o pior filósofo já existente na história da humanidade você é o mais absurdo filósofo que a humanidade já produziu pano de fundo diz Kant é um prussiano do norte da Prússia de pai pastor puritano um homem altamente metódico frio muito racionalizante inclusive do saber Benjamin Constant é um francês católico da França charmosa que toma por absurdo esse modelo de ser protestante seguidor de regras lembram da diferença de Tomás e Agostinho que eu expliquei na aula passada os tomistas são de alguma maneira para partes aristotélicos é o caso concreto eu preciso ajustar o caso concreto são Aristóteles que ainda está subjacente parcialmente no Tomás os agostinianos são a norma da Bíblia então é lei pura Benjamin Constant manda uma carta para Kant dizendo você é o pior filósofo já existente na história da humanidade Benjamin Constant dá um exemplo sobre o exemplo dele quem deu o exemplo foi Kant volta uma carta de exemplo um pai está no leito do hospital com alta depressão muito doente está muito deprimido só chora chama o filho filho vá perguntar ao médico se eu vou viver se eu vou me curar filho vai lá chama o médico do hospital o senhor cuida do meu pai sim como é que está a situação dele ele vai sair dessa ele vai se curar tem que te dizer uma verdade teu pai morre em três dias aí o filho volta para o quarto e o pai chorando altamente doente com alta depressão pergunta e aí filho vou sair dessa tem que ser ético apropriado correto e justo sobre o assunto mentira qual é a norma do imperativo categórico não mentira em caso nenhum para ninguém sem exceção Benjamin Constant um francês da série B da filosofia inclusive nem é da série A ele só entra na coleção dos pensadores se tiver 100 números que tem no 30 ele não entra uma espécie de Grêmio que a Tando vence meu time original enfim se puser 100 times ele está dentro mas se tiver 20 ele não está Benjamin Constant deu um petardo na cara do Kant e acertou Kant se justiça é nunca mentir em caso nenhum o que eu falo para uma pessoa que está altamente sofredora e querendo acreditar que não vai morrer por favor não seja tão frio não seja tão prussiano não seja tão insensível aos ditames daquilo que seja a humanidade me diga que eu possa mentir para o meu pai então volta uma carta de Kant a Benjamin Constant e a carta diz o seguinte o senhor Benjamin Constant o senhor me propõe que em casos extremos a mentira é justa por que Benjamin Constant propôs isso? porque Benjamin Constant disse não mentir pode ser até regra só que as circunstâncias tem que ser de cada caso lembram do Aristóteles da regra de Lesbos? lembra que eu falei dou 5 minutos para cada um falar e um é gago? nessa hora eu preciso mudar a minha regra diz Benjamin Constant a gente tem que julgar como Aristóteles em geral não mentir é a regra mas naquele caso eu preciso mentir em amor à humanidade em amor àquele ser humano por favor diga que eu devo mentir que eu posso mentir por justiça e sou filosofista errada volta a carta dizendo aquela sua hipótese de que eu não possa mentir em situações extremas por amor que eu possa mentir em situações extremas por amor à humanidade esta hipótese não existe porque justiça é uma norma hipotética do indivíduo racional universal sem exceção então se me perguntar é justo mentir para uma pessoa a resposta é não não posso mentir se um pai perguntar para mim se vai morrer minha resposta ética e justa é dizer vai ponto final então se um aluno vira para mim e fala na faculdade e pergunta pô senhor eu sou burro não posso agir como pedagogo a pedagogia não serve neste caso devo seguir o princípio do imperativo categórico dizer a verdade e nunca mentir ou então estou bonita enfim é uma pergunta que destrói lares mas cante entre o amor e a verdade ele prefere a verdade morreu solteiro não é mentira a editora da Unesp traduziu um livro chamado a vida sexual de Manuel Kant tem cinco páginas para dizer que não teve é que tem o sumário o índice agradecimentos do autor não teve muita história para contar muito bem Kant então imagina que a norma que eu pensava na minha cabeça é sem exceção e por que isto é fundamental eu vou explicar agora para todos e todas Kant bate o pé e fala que a mentira em hipótese nenhuma é justa porque obviamente meus senhores a burguesia tem um pano de fundo que é o seguinte como até hoje assim ou é existem os chamados reformistas os ditos progressistas que não são os que acabam com o capitalismo nem superam o capitalismo mas querem acochambrar o capitalismo isto era o Aristóteles o que é esta forma de pensar é a seguinte posso ter a propriedade privada sim mas em casos extremos que só eu tenho comido o resto não eu devo manter a propriedade privada a gente tenderia a responder não não posso manter a norma tem exceção vejam esta coisa que está sob o pano de fundo da constituição que é função social de propriedade é um jeito de ser acochambrante a norma é tal mas em casos extremos também não posso usar percebam é um jeito de não ser tão friamente kantiano Kant está mantendo o princípio de que eu não posso mentir para ninguém porque o problema não é o mentir qual é o problema central da burguesia de Locke até Kant é a propriedade privada se eu puder mentir para o meu pai eu posso fazer o que? flexibilizar a propriedade privada eu não posso nem mentir para alguém nem flexibilizar a propriedade privada a justiça é a manutenção da propriedade privada se o George Soros tiver tudo e o resto não tiver nada a justiça é isso entendem? ou sem exceção para Aristóteles a justiça é com exceção ou sem exceção? com exceção isso se chama equidade régua de lésbios para Kant é sem exceção régua inflexível vocês já sabem o pensamento burguês preferirá o que? Kant eu não tenho dúvida isto é o justo positivismo que está se anunciando na esquina as pessoas decoram a norma e essa é a norma que tem que seguir ponto ou seja não precisa nem do robô chegar as pessoas já se tornam robôs não é que o dia chegará o robô muito bem vejam lá o primeiro pedaço dessa leitura kantiana do indivíduo pensando racionalmente e criando uma norma para todos é o pedaço absurdo de dizer a norma tem que valer para todos em todos os casos sem exceção já disse isto aqui é uma espécie de perversão extrema do pensamento normativo burguês se é assim é assim sempre ponto porque se eu quebrar esta regra e fizeram uma exceção quebrei com a segurança jurídica esse é o princípio esse é o risco Brasil ou risco qualquer coisa se eu quebrar uma norma quebrei com a segurança não haverá mais investimentos só que falta a parte 2 e agora é o petardo final para eu chegar à conclusão de toda a trajetória dos modernos burgueses parte 2 Kant diz eu tenho que pensar numa norma que valha para todos sem exceção um exemplo mentira só posso não mentir porque se mentir a vida é insociável aí as pessoas perguntam para Kant agora eu estou chegando exatamente no coração do problema da filosofia burguesa da justiça as pessoas perguntam para Kant por que que propriedade privada é a norma justa todas as pessoas devem respeitar o princípio de que a propriedade é privada quem tem tem quem não tem não tem sem exceção por que que o princípio é esse olhem uma hipótese que eu vou dar a vocês e vocês vão entender o que eu estou falando e se eu dissesse o seguinte a propriedade é de todos sem exceção ninguém pode pegar para si porque tudo é de todos vejam quando eu digo por regra o que é meu é meu e não é seu sem exceção se chama propriedade privada por que que eu não invento uma norma dizendo tudo é de todos sem exceção e também uma regra universal tudo é de todos sem exceção por que que eu não posso inventar esta norma começam a dizer Kant por que que a sua ideia do imperativo categórico para no assunto propriedade privada por que que o assunto liberdade eu não posso seguir em frente e dizer todos são livres para sair da senzala sem exceção por que que eu tenho que parar no assunto todos tem liberdade de contrato sem exceção e não posso estender para liberdade de libertar o negro e a negra escravizados da senzala por que que eu não posso dizer todos tem igualdade de condição sem exceção esta deve ser a regra por que que a igualdade é só perante a lei entenderam que a casinha cai aonde a burguesia quer mas por que que tem que cair ali meus alunos e alunas tanto faz é tão universal dizer o que é meu não é seu como dizer tudo é de todos todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém dá na mesma enfim entendem por vias reversas a lógica é a mesma eu dizia a música também ninguém é de ninguém lembra disso? quem canta isso? não sei não não é altibalista eu estou falando de 1950 ninguém é de ninguém na vida tudo passa ninguém sabe uma isa? será que é? pode ser mas vamos conferir amanhã a senhora me informa bom então vejam lá petardo fundamental contra Kant por que a norma que eu penso na minha cabeça universal sem exceção para no assunto propriedade privada gente eu conseguia fazer o comunismo com a norma nada é de ninguém tudo é de todos sem exceção por que tem que parar no assunto propriedade privada? por que eu tenho que dizer a terra é de quem é dono? eu também posso dizer a terra é de quem trabalha aliás é o lema de todos os lutadores e lutadoras do campo a terra é para quem trabalha não para quem é proprietário dela e pode ser uma regra sem exceção qualquer terra do mundo é para quem trabalha nela a indústria é para quem trabalha nela as máquinas é para quem trabalha quem trabalha na terra a terra é dele podia ser essa regra mas não é é propriedade privada então dizem Kant como é que no seu modelo de pensamento a norma para na propriedade privada quarto exemplo porque eu não contei até aqui mas existe um quarto princípio burguês é que ele é menos importante é o único que eles até admitem um dia flexibilizar esses três não flexibilizam jamais sendo que se tiverem que flexibilizar ainda um é o que nunca se flexibiliza propriedade privada é o principal liberdade de negócio igualdade perante a lei são os dois que vem junto mas até eles acabam se for para preservar este 64 no Brasil entre liberdade de voto e ditadura que preserva a propriedade privada fim da liberdade e defesa da propriedade privada TFP marchando na rua tradição família e propriedade fim da liberdade tiver que escolher fica um o quarto princípio burguês é o da família burguesa esse quarto princípio em geral não vem tão explícito mas ele está inserido no contexto da filosofia burguesa que princípio é esse? a família burguesa se orienta por casamento monogâmico só não pode ser trigâmico não pode ser poliamor nada disso monogâmico heterossexual homem e mulher não pode ter casamento homoafetivo nada disso esse princípio era o princípio da família burguesa e é da família burguesa a tradicional família burguesa vejam que esses quatro princípios inclusive dão o código civil os senhores que estão prestando concurso já vou explicar em 20 segundos todo o código civil do mundo na forma filosófica vamos lá quatro princípios propriedade privada liberdade igualdade e família parte geral do código civil todos são iguais perante a lei ponto perante a lei livro das obrigações contrata com o que eu bem quiser chama liberdade negocial autonomia da vontade terceiro livro segundo livro da parte especial direitos reais resume-se a o que é meu não é teu é isso direitos reais inteirinho resume-se nisso o resto é aluvião avulsão coisas que não importam porque os senhores nunca vão ver um caso aluvião em São Paulo viu o Tietê saiu de um lado e brudou no outro enfim quarto princípio família livro da família 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 monogâmica heterossexual ponto faltou sucessões os sucessões é o terceiro com o quarto o que é meu passa para os meus gente em 20 segundos os senhores entenderam o interim o direito civil que se gasta em 5 anos de faculdade todos são iguais perante a lei pode vender e comprar o que bem quiser tirando a mãe tirando o que é ilegal imoral o resto é autonomia da vontade chama liberdade droga qualquer coisa assim o resto pode vender e comprar o que é meu não é teu direitos reais família é a minha desse jeito e o meu passa para os meus ponto sucessões isso o Kant está defendendo isso é o princípio burguês que vai dar os códigos civis de todo mundo isso vai dar nos códigos civis que são basicamente isso como é que eu defendo que a norma sem exceção seja todas as pessoas tem que pensar na sua cabeça que o casamento é um casamento heterossexual monogâmico sem exceção como é que eu chamo uma lésbica e digo lésbica você tem que pensar na sua cabeça e saber que a norma é casamento heterossexual sem exceção podia dizer o seguinte casamento é a união de qualquer pessoa com qualquer pessoa sem exceção percebem o que estou dizendo aqui ou então o casamento é a união das pessoas que quiserem se unir na quantidade que quiserem sem exceção percebam é uma norma sem exceção por que tem que parar na casinha da família burguesa eu já sei porque ele é burguês mas a resposta eu não posso contar eu tenho que fazer uma volta filosófica os senhores estão aqui inclusive para aprender a mentira não a verdade os senhores estão fazendo filosofia da justiça não o que é a realidade do mundo então eu tenho que contar como é que se explica na verdade é é assim porque quem manda são eles ponto vejam lá como é que isso se explica Kant vai dizer as pessoas dizem para Kant se eu chamasse duas lésbicas cinco lésbicas 17 lésbicas a MPB inteira e perguntasse como é que inteira não pedaço também não vou fazer juízo de valor aqui não corta se eu chamasse e perguntasse qual é a norma universal sem exceção eu poderia dizer o amor de todos contra o outro sem exceção ponto porque tem que cair na casa X porque é que um pobre tem que reconhecer que a justiça é a propriedade privada sem exceção e eu não posso dizer a propriedade comum de todas as pessoas sem exceção agora vem a pergunta para Kant e agora vem a resposta de Kant Kant diz é que é a propriedade privada é a liberdade de negócio é a igualdade perante a lei é a família burguesa e portanto não é a propriedade comunitária ou social não é a liberdade de sair da senzala não é a igualdade de condições nem é as outras formas de famílias porque toda pessoa que pensar por conta própria sabe que a racionalidade é aquela e não essas graças a uma fórmula que ainda está faltando e é a fórmula que faz com que todos os indivíduos héteros e homossexuais pobres ou ricos negros ou brancos todos os indivíduos racionalmente cheguem à conclusão de que a norma é a propriedade privada que ferramenta é essa? além do imperativo categórico agora é a chave que faz com que todas as pessoas ao pensarem cheguem na mesma resposta gente ou agora essa chave chega ou não tem condição de dizer que o indivíduo que não tem nada pensando racionalmente conclui que a propriedade privada é a justa e eu tenho que respeitar a propriedade de quem tem tudo como é que eu chegarei à mesma resposta de todo mundo? resposta de Kant todas as pessoas se pensarem em imperativo categórico chegam à resposta de que a propriedade justa é a privada se além de tudo elas pensarem com esta ferramenta suplementar que agora sim se chama boa vontade se o pobre pensar com boa vontade ele sabe que a norma racional é a propriedade privada se a lésbica pensar com boa vontade ela sabe que a norma do casamento é o casamento hétero se o escravizado pensar com boa vontade sabe que a liberdade não é de sair da censária de negócio esse eu sem condição pensar com boa vontade sabe que a própria igualdade não é de condições é perante a lei ou seja se as pessoas pensarem com boa vontade elas tem a mesma norma da justiça em todas as cabeças gente alunos e alunas eu vou dar a resposta agora para todas e todos como é que os indivíduos pensando sozinhos chegam todos à mesma resposta do que a justiça são 300 anos de filosofia moderna burguesa para chegar a coisa mais absurda do mundo qual é as pessoas chegam à conclusão de que a justiça é a propriedade privada e essa é a norma sem exceção se elas tiverem boa vontade risquem o boa porque o boa é assim pobre injustiçado miserável perseguido homossexual negro negra etc e tal dobrem o braço tirem o boa como é que todos os indivíduos do mundo chegam à conclusão de que a justiça é a propriedade privada com vontade de querer concordar com isto ou seja como é que a norma é esta se as pessoas quiserem se todas as pessoas quiserem todos chegam à conclusão de que a justiça é a propriedade privada só se todos os homossexuais concordarem a justiça é o casamento heterossexual ponto como é que todas as pessoas concordam quando querem concordar para isso eu dei uma volta inteira de 300 anos de filosofia burguesa para dizer por que a propriedade privada é justa no cérebro no pensamento de todas as pessoas se todas as pessoas tiverem boa vontade ela é justa ou seja no máximo do coelho da cartola é o seguinte se vocês acreditarem que nessa cartola tem um coelho ele está lá só não vou mostrar para vocês mas vocês acreditam que está lá ponto se todos acreditarem que ele está lá lá ele está ponto senhoras e senhores não tem outro modo para eu dizer que racionalmente os indivíduos pensando sozinhos todos eles chegam à conclusão de que a propriedade privada é justa e isto azeita a máquina do pensamento da justiça burguesa capitalista os indivíduos sabem todos eles que justiça é isso eu me lembro do meu curso de direito de família uma professora dando aula na USP quando eu era aluno perguntou uma aluna para ela por que casamento é heterossexual resposta e essa foi a única resposta certa porque está no código civil até aí vai bem a resposta é essa até aí sem dúvida pergunta dois mas por que está no código civil porque são os princípios gerais do direito mas por que os princípios gerais do direito são esses porque todos sabem que são mas eu não sei disse a menina não mas são esses são os princípios do direito casamento é casamento heterossexual não há outro tipo de família família é isso o resto é contrato de negócio de união como sociedade comercial tá mas eu não sei o que é isso todos sabem aí foi apertando a professora qual é a base disso de onde vem isso de onde vem ao cabo 10 minutos ela diz ah mas isso é uma regra divina então vejam que quando não dá Kant nem dá a burguesia a gente retrocede mais para trás um pouco e aí vem 10 mandamentos aí nesse ponto quem há de discordar que se a pessoa acredita que Deus é uma pessoa que está perseguindo lésbicas Deus as fez e não deixa casar mais ou menos Deus é o cara que mostra um sorvete na cara da criança e fala que a criança vai pegar o sorvete ele tira Deus fez uma lésbica criou a outra lésbica as duas estão próximas vão se beijar Deus fala não pode isso aqui vale é mostrar o sorvete de pistache para Dora que gosta de pistache então e depois tirar o pistache bom Deus cria e depois não gosta enfim é um problema teológico mas aí resolvo com a vossa teologia aqui eu vim dar filosofia perguntem para seus teólogos conclusão minhas senhoras e meus senhores como é possível dizer que a justiça é um pensamento racional que chega à conclusão de que ela é propriedade privada e todos os indivíduos pensando sozinhos chegam à mesma resposta solução kantiana se todos tiverem boa vontade essa é a resposta e assim está instaurada a filosofia da justiça burguesa Nietzsche para acabar tudo isso é do século XIX quando ele olhou para toda essa sucessão de Kant burgueses de modo geral e antes dele os medievais porque tanto faz se eles acreditarem que existe uma razão na minha cabeça que falou lésbicas não podem casar porque respeitem a lei universal quanto faz ao acreditar que Deus está no céu perseguindo os filhos dele e vai colocar lá no céu quem tem fé nele é tão absurdo quanto o outro Nietzsche olhando isso do século XIX disse tira os gregos eles foram alvorecer da filosofia eles foram magníficos medievais e modernos são o túmulo da filosofia nunca houve coisa tão absurda quanto filosofia medieval e filosofia burguesa filosofia absurda juristas quem são os juristas são os que não gostam de Sócrates Platão e Aristóteles amam os medievais porque Deus é a ordem e é a justiça amam os modernos e Kant é a última fronteira do que se pode pensar contemporâneo são Nietzsche e outros loucos mais que por aí estão ou seja a gente gosta do túmulo tem uma cidade inteira em um cemitério onde estão os juristas em termos filosóficos no cemitério na cova mais funda garantindo o sagrado direito de propriedade privada hétera dos 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 defuntos senhoras e senhores este pensamento iluminista se crê racional agora os senhores vão entender a última proposição que eu vou fazer aqui na verdade a filosofia burguesa é uma espécie de crença na razão a medieval é crença em Deus a moderna é crença na própria razão que ela inventa é isso acreditar no imperativo categórico na boa vontade fundante de uma justiça universal que cai sempre na casa do interesse burguês é acreditar numa filosofia só que isso é o que funda o pensamento que até hoje orienta a justiça capitalista o que quer que seja justiça capitalista é isso existe uma norma que falou que propriedade privada é justa então George Soros tem tudo o resto não tem nada se você tomar uma agulha de George Soros você cometeu um crime e o George Soros não é obrigado a tirar nada dele para ninguém nem distribuir nada com ninguém esse é o princípio da justiça propriedade privada até hoje a gente acredita nisso na prática a gente acredita nisso na hora que eu mostro o fundamento filosófico fica absurdo na hora que o senhor volta para o fórum a mão coça para fazer Kant ser prática bibliografia desta aula de hoje meu livro filosofia do direito os capítulos que correspondem à filosofia do direito moderna os capítulos sétimo oitavo e nono são três capítulos nos quais eu explico e desenvolvo as questões da justiça da modernidade para então chegarmos a partir da próxima aula que é a aula de amanhã no ponto central do debate da justiça o pensamento atual sobre a justiça tão importante tão complexo que nós vamos ter dois encontros só para tratar do que é o pensamento nosso vivo dos dias de hoje obrigado a todos só para deixar avisado aqui muitos já devem ter imaginando não dá tempo da gente continuar com perguntas elas ficam para amanhã até porque tem um horário combinado para programação para transmissão na distância tá bom obrigado a todos sim e amanhã continuamos com o curso às 19 horas tá bom obrigado tchau 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 Obrigado.